Sonhei que estava nu e amarrado, e isso me encantou. Quando vejo chicotes e botas, eu me excito. Gosto que me dê ordens na cama. A ideia de ter você obedecendo todos, meus desejos me enlouquecem. Às vezes necessito de disciplina. Eu adoro quando fala bobagem o meu ouvido, enquanto me pega o movimento selvagem. Nossos desejos entre quatro paredes, compartilhe suas ideias, intercâmbio erótico de poder, dominação, submissão, fetichismo, disciplina e chicotes. Tudo isso em um programa de rádio feito de maneira saudável, segura e consensual. No ar, a partir de agora, Agitando BDSM. Agitando BDSM. Agitando BDSM. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite. Que delícia. 4 de agosto de 2016, 20 horas e 14 minutos. Muito obrigado por você escolher Agitando BDSM aqui na Agita Planeta. Começando mais um programa que fala sobre BDSM. Primeiro e único programa de rádio ao vivo. Que fala, né? Que fala de verdade. Sem medo de ser feliz. Que delícia. Muito prazer. Eu sou Francine Zancki. Ficaremos juntinhos até as 23 horas. Até as 23 e pouquinho, né? Cada dia, cada programa é uma surpresa, né? Vai saber. Muito obrigado por vocês estarem aí ligadinhos. E olha, hoje o programa tá legal. Nós fizemos um bate-papo legal na semana passada com dois dominadores. Demos vozes a eles. E hoje nós vamos ter um bate-papo delicioso com duas submissas. É, a submissão entrega aos olhos de duas meninas. Quem vai estar aqui com a gente é Natsumi, submissa condono de Dom Acmo e Maria Esmeralda. E também a submissa Liz Felina, submissa sem dono. Ah, por que uma condono e outra sem dono? Cada um vai dar sua visão, né? É bem legal. Então, perguntas, perguntas, explanações, o que vocês quiserem, ficam à vontade lá na nossa página, agitando o BDSM, tá bom? É, só vai valer aqui o pessoal que vai lá na página, agitando o BDSM. E também pelo WhatsApp, ddd1599733292. ddd1599733292. Pode participar também da nossa página, Vimbox Messenger, né? E vamos junto. E olha, a gente, vou dar um recadinho pra vocês. A partir da semana passada já, eu esqueci até de falar pra vocês, que os programas que estão indo ao ar todas as quintas... Todas as quintas nós não vamos mais disponibilizar o programa via YouTube, tá bom, gente? É, então quem quiser ouvir será ao vivo e a cores, certo? Ao vivo e a cores. Xii, que bacanizado, né? É, porque o pessoal fala assim, ah, não vou ouvir ao vivo, não vou ouvir ao vivo. É, por gentileza, porque a gente, ah, ela vai passar, ela vai gravar, é, vai tá lá na semana, então não vou ouvir ao vivo. Então melhor assim, né? Então todo mundo ouve ao vivo e fica chique e bacanizado. Então sejam todos bem-vindos e muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Deixa eu ver quem já chegou. Quero mandar um grande beijo pra Penélope Rosa. Rosa, ah, que linda, um beijão pra você. Ah, ela falou assim, sua voz de musa dominadora, que voz, uou, que voz, que delícia. Um beijo pra você, seja bem-vindo, ouvindo pela primeira vez, né? Mandando um beijo para a Alexa, linda. Boa noite, Fran. Beijos, beijos, beijos. Alexa de Dom Júnior Sádico. Um beijão pra você. Um grande beijo pra Ana Carmen. Boa noite, Fran. Cheguei trabalhando e ligadinha em você. Que delícia, Ana. Tá tudo bem? Como tá sendo os seus dias de volta à escola, né? É, professora linda. Um beijão pra você, Ana Carmen. Boa noite, Fran. E a todos os ouvintes, Dom Tiberio. Valeu, Dom Tiberio. Um grande beijo pra você. Um beijo pra Belinha. Um beijo para o meu amigo Zeus. Valeu, querido. Um grande beijo pra vocês. Claudinha Freitas também ligada. Um grande abraço pra Bianca Leal. Que sempre nos ajuda aqui a divulgar o nosso programa, né? A nossa rádio. É muito bom, né? Seja bem-vinda, Bianca Leal. Muito obrigada também por estar ligadinha. Dom Benícius Lama, sempre ligado com a gente. E a todos vocês, né? Coladinha nos bastidores, certo? Bastante gente. Eu acho muito incrível, né? Bastante gente ligadinha aí na nossa moita. Belinha, acho que a gente vai ter que começar a colocar café. Café. Que mais? Whisky. Quem gosta de whisky. Também quem gosta de... Do quê? De cigarrinho. Tudo na moita, né? É muito bom. Muito bom. Olha o Júnior. Dom Júnior Sádico. Um beijo. Boa noite, Fran. Abraços aos amigos. E aí, melhorou? Onde você tava Dodó e a gente quase pegou você pra pagar o micão nos desafios aqui do programa, né? Valeu, querido. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Um grande beijo. E lembrando sempre que vocês que quiserem participar, vai lá no nosso WhatsApp. E hoje, um bate-papo bem legal com duas submissas, Natsumi e Liz Felina. Ai, ai, não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Belinha mandando áudio, que delícia. Uma sala de espera, tia. Uma sala de visita. Isso, uma sala de espera, uma sala de visita. Mandando um beijo pro Jair Antunes. Uma sala de espera, uma sala de visita, né? É assim. Falar o quê, né? Tudo bem, Jair? Um beijo pra você, diretamente de Campos Novos, Santa Catarina. Boa noite, Fran. Bom dia, Japão. Aqui é Jair Antunes, de Campos Novos, Santa Catarina. Para o mundo, agita, planeta. Que delícia, Jair. Um beijo pra você, querido. Seja bem-vindo, lindão. Obrigada por estar ligadinho aí, lindão. Um beijão bem gostoso pra você. Fran, eu fiquei sabendo. Tô bem sim, tô melhor. Que bom. Então tá pronto pros desafios aí? Não hoje, né? Nas próximas vezes que faremos programa. Só por Deus, né? 20 horas e 21 minutinhos. É, já perdendo o horário aqui. Vou ler um texto, gente. Olha, as perguntas pras meninas. Vocês ficam à vontade. Pode fazer Vimbox, tá bom? Pelo Facebook ou tanto pelo WhatsApp. Lembrando que o chat do site da rádio é só pra vocês se conhecerem, tá bom? Não adianta vocês entrarem lá, ficar fazendo perguntas e tal. Porque não vale. Vale só o Facebook da página, né? Ou até mesmo o Valentina Severo. Vou abrir a sessão hoje. Que tem algumas pessoas já falando no Valentina. E pelo WhatsApp também. Poucas pessoas. Difícil não ter o WhatsApp, né? Difícil. A velhinha. Beijos de alecrim para a Alexia. Beijos, né? Ela não aguenta. Essa música ficou, né? Essa música ficou. Penélope bateu forte o coração aí. Que legal. É bom saber. É bom saber. Que chique. Muito bom. Bom, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ler um textinho. Aqui pra vocês. Bem legal. E depois nós vamos vir com as meninas, né? A visão de duas submissas. Muito legal. Esse texto quem escreveu foi a Isabela Pietro, tá? É. Isabela Pietro. Então vamos mudar de fundo musical aqui. Você tá buscando lá, né? Isso. 20 horas e 23 minutos. O despertar de uma submissa. Pessoas que são capazes de abrir mão de sua vida por outra. O ato da entrega da alma submissa começa ao respeito e honra de servir a um dono ou a um propósito. Mas a submissão a um homem por uma alma serve, serve, serva, é além e diferente. A submissa se entrega para ser levada a lugares nunca imaginados dentro do seu próprio eu. Locais e sensações que nunca imaginou sentir. Será apresentada a forma de prazer, até então inusitada em sua mente. Cabeça baixa, corpo curvado, a espera do seu senhor, para ser o fruto mais doce que ele já provou. Ali, receberá o mais puro nectar de uma servidão com olhos baixos e corpo tremendo, coração disparado, está pronta para servir, sem saber o que virá, apenas se entregar. A um desejo que corrói e sente por muito tempo, sua busca foi por este momento. Onde se desprende do pudor, de suas vergonhas e medos. Entrega sua alma a ser conduzida. Sente como se estivesse a bailar a mais linda valsa. Onde o chicote e o seu corpo têm a mesma sincronia. A dança continua a cada toque que recebe. O seu eu está sendo despertado. E o desejo por servir aflora ainda mais. E com eles, os desejos de servir com o seu corpo. Sente os mais obscuros desejos, mas ainda não é capaz de dizer ao seu senhor que precisa de mais, mais, que deseja com mais intensidade. Que a cada vez que a sua mão pesada em seu corpo, desejava que não parasse. Que as chicotadas fossem mais intensas que o seu toque fosse além. Que a alma descobre que foi tudo o que sempre buscou e que nunca poderá viver sem isso. Que a valsa seja sempre única ao me tocar. Sinta sempre os arrepios ardentes em minha alma a queimar. Desfrute desta valsa com seus desejos mais obscuros. Pois sempre serei sua dos desejos. Texto escrito por Isabela Pietro. Muito bonito, hein? Lindo, 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 lindo. Valeu, Isabela. Um grande beijo pra você, gatona. Muito lindo, muito lindo. Agitando o BDSM. Deixa eu ver quem já chegou. Olha o Eric Miyake, japão em peso. Que delícia. Bom dia, Fran. Bom dia. Esse Jair Antunes, por acaso, trabalha de dublador? Ele tem uma voz de um dublador, meu. Eu não sei o nome do dublador, mas a voz dele é bem parecida. Se não for a mesma. E bom dia pra todo o pessoal do BDSM, pessoal do Brasil, pessoal do Japão, simpatizantes, dos baunilhas que nem eu. Agora pra mais um programa da Fran. Hoje a Fran deve estar toda feliz. Cheia de sub que ela domina e chicotear. Né? Delícia. Como você sabe, hein? Cheia de sub pra chicotear, né? E que bonitinho, né? Boa noite, os baunilhas como eu. E lembrando que o nome era a quinta BDSM, né? Nós mudamos para agitando o BDSM por causa do Eric. É, ele que deu a sugestão. Fran, poxa, né? Que tal mudar? A rádio mudou tudo, né? Que delícia. Um beijo, Eric. Seja bem-vindo. Tô hiper mega super feliz, né? Fran, ficou mesmo com um cuco batendo na cabeça. Essa música, né? Do alecrim, alecrim, alecrim. Que delícia. Fran, cheguei, bebê. Já estou acomodado. O que? Toca daí. Ah, toca daí que eu fico por aqui. Ó, que delícia. Boa noite, Brasil. Boa noite, Japão. E beijos pra você, meu lindo José Amorim. Que delícia. Beijo pra você. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Boa noite, Fran. Nomiak. Boa noite, Luzinha. Um grande beijo pra você, gatona. Um beijo. Seja bem-vinda. Ó, o Dom Tibério mandou um áudio. Oi, Fran. Mais uma vez, boa noite a todos os amigos de BDSM. Como hoje tem duas submissas no programa, né? Duas convidadas, hein? Eu não poderia deixar de dar um boa noite especial pra minha submissa. A Vera Lúcia, mais conhecida como Sofia de Dom Tibério. Então, ela deve estar ouvindo. Eu queria deixar um beijo pra ela. Que lindo. Em homenagem também às meninas que estão hoje no programa. Abraço pra todos. Olha que delícia. Aí sim, hein? Que delícia. Todos os dominadores. Que delícia. Olha que chique, Dom Tibério. Obrigada. Obrigada pelo carinho à sua menina e às meninas que estarão aqui daqui a pouco, né? Valeu, querido. Um grande beijo pra você. Bom dia, Fran. Boa noite. Coladinha até às onze. Beijo, beijo, beijo. Olha a Fátima Matsumoto. Valeu, Fatiminha. Já disse que lhe amo hoje. Te amo, linda. Um beijo pra você. Jorge França. Boa noite, Fran. Na escuta. Valeu, Jorge. Lindão da Fran, um grande beijo. Boa noite, Fran. Tô por aqui. Olha a Paulinha Freitas, linda, maravilhosa, loira e sensacional. Minhal pra você, viu, gata? Um beijo. Fran, estou na escuta. Manda um abraço pra eu e pro meu amigo Boi, que está aqui ouvindo. Dá uma chicotada no Boi, ouvinte virgem. Verdade. Ó, uma chicotada aí, Dom Cândido. Um beijo. Engraçado. Ô, Dom Cândido, eu já te fiz essa pergunta sobre por que de Dom Cândido e você me respondeu e eu não lembro. Explica aí pra nós, porque aqui a maioria, hoje, você vai ouvir eu falar um monte de vezes, Dom Tibério, Dom Zeus, Dom Igor, Dom Benício, Dom Daqui, Dom Júnior Sádico, porque seria abreviatura, né, de dominador. Estamos abreviando, né, dominador. E o Dom Cândido não é dominador, né? Ele conhece um pouco da prática, como ele já tinha comentado lá atrás, né? Mas, totalmente, ele não conhece. Então, explica aí pra nós. Pode ser por áudio, viu, Dom Cândido? E seja bem-vindo e um beijo e uma chicotada pro Boi. Deixa eu dar uma chicotada também pra Penélope. Ela adorou, né? Adorou, né, Penélope? Ó, aqui uma chicotadinha pra você, ó. Que delícia. Um beijo. Boa noite, Fran. Beijos a todos que estão na escuta. Se der mais tarde, apareço. Tá bom, lindona? Um grande beijo. Olha que lindo, Marcos Verron. Bom, boa noite a todos que estão aí escutando. Valeu. Ah, minha menina também, a Mirela, a Cristina e Verron. Uma rosa pra ti e uma rosa pra ela. Valeu, Dom Verron. E um beijo pra Mirela, gatona. Que delícia, tá vendo? Olha, os dominadores chegando e já cumprimentando as suas meninas. Que legal, né? Muito bom, muito bom. Legal mesmo. Sejam bem-vindos. Bom, vou falar da Bela Feitiços, Sex Shopping BDSM. Se você tá aí desesperado com acessórios, querendo acessórios BDSM, com vergonha de entrar no Sex Shopping, a Bela Feitiços resolve o seu problema. Acessórios, fantasias, tem contenção, linha sexy importado. E lembrando que a única loja é que trabalha com o mundo Lolitas, Age e Pet Play. Olha que delícia. Roupas e acessórios de adulto com jeitinho de Lolita, Babies e Pet. Então, quer conhecer todos os produtos da Bela Feitiços? www.bdsm.belafeeticos.com.br Várias formas de pagamento. E lembrando que entrega para todo o Brasil. E olha, o WhatsApp é 011-99-959-9154. 011-99-959-9154. Bela Feitiços. Bom, enquanto o pessoal cria coragem de sair da moita, eu já vou colocar duas musiquinhas aqui, já para trazer as meninas. Eu não gosto de esperar, né? Vamos juntos. E não gosto de ficar esperando. Avisa seus amigos que nós estamos no ar. E daqui a pouco eu volto com as duas meninas. Desde já quero agradecer a Domi Esmeralda, a Maria Esmeralda e o Dom Acmo por ceder a sua menina, a Natsumi. E agradecendo a Liz Felina também por estar aqui juntinho, passando um pouquinho sobre a vida da submissa, né? Dá voz às meninas. Isso que é importante. E meninas, saiam da moita. Vai! Sem vergonha. Duas musiquinhas e eu já volto. Vá, pitbull. Agitaplaneta.com, agitando o BDSM em 20 horas e 49 minutos. Sejam todos bem-vindos. Que delícia. Você que chegou agora. É, nós vamos começar com a nossa entrevista. Que delícia. É, um bate-papo delicioso com duas meninas lindas. Submissão e entrega aos olhos de duas meninas, né? Com Natsumi, submissa com o dono de Dom Acmo e Maria Esmeralda e Lins Felina, submissa sem dono. Então você que tá aí, podem falar com a gente pelo inbox da Valentina ou pela página também ou WhatsApp DDD 1599733292. Mandando um grande beijo pro menino Pierre, ligadinho. Oi, rainha. Já estou aqui ligadinho. Já estamos. Um beijo pra ele. Um beijo pra Mila. Um beijo pra Nerfetite. Fran, tô ligadinha aqui. Um grande beijo. Ela falou que não tava conseguindo ouvir, né? É, mas agora ela conseguiu. Dou play na página e não acontece nada. Agora sim. Um beijo, Nerfetite. Muito obrigada. Agradecendo ela que esses dias ela divulgou a página da rádio no face dela. Um beijo pra você, viu? E quem tiver aí com você, dá um ok aí pra gente saber quem tá ligadinho. A leoa da noite. Filha de Felina. Que delícia. Só que ela mandou áudio. Eu não vou conseguir colocar áudio agora. É, porque as meninas já estão no ar. Então já já eu coloco. E ela falou assim, olá, boa noite. Primeira vez ouvindo a rádio. Estou adorando. Que delícia. Um beijão pra você, menina. Seja bem-vinda. Boa noite, linda. Como é gostoso acordar e compartilhar com os amigos do Agitando BDSM com chicotadas de ânimo. Que delícia, não? Chicotada, né? Mieco. Ia falar minaco. Presta atenção. E alegria pra curtir. É, dividimos a experiência. Muito bom, muito bom. Anteninha ligada e vamos juntos. Vamos que vamos, né? Lindona, um beijo pra você. Seja bem-vinda. Mieco Takahashi, diretamente do Japão. Olha o Márcio Nishizaki. Dom Nish. Agora nós intitulamos ele ao Dom Nish, né? Um beijo, Nish. Boa noite, Franja. Amarradinho na grade. Um beijo pra você, lindo. Obrigada. Boa noitinha, Fran, Natsumi, Liz, Felina. Lambejos a todos. A Mari. Mari linda, gatinha linda. Um beijo bem gostoso pra você. Valeu, gata. Obrigada. Carlos Alberto. Dom Carlos Alberto. Na escuta, Fran. Abraços a todos os ouvintes. Obrigada, querido. Seja bem-vindo também. Bastante gente ligadinho. Que delícia, né? Um beijo bem gostoso pra vocês. Fico feliz de todos vocês estarem aí curtindo a rádio, agitando o BDSM. Tem bastante gente no ar. Bastante gente ligadinho. Seja sempre bem-vindo. Boa noite. Obrigada, Fran. Já colocou meu áudio ao vivo? Agradeço muito já. Já coloquei. É, Dom Tibério. É isso? É isso, Dom Tibério? Acho que é, né? Um beijo pra você, querido. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Bom, acho que tá todo mundo aqui. O pessoal, todo mundo esperando. A ligação. As áudios, né? O Dom Cândido mandou o áudio falando, explicando também como eu pedi pra falar sobre o que que... Por que que ele se intitulou Dom, né? Dom e o porquê. Mas como eu já tô com as meninas no ar, então eu já coloco daqui a pouco. Então vamos lá. Nove horas e cinquenta e três minutinhos. Boa noite, Felina. Boa noite. Natsumi? Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Natsumi? Tudo bem. Cadê a Felina? Boa noite. Tudo bem? Agora sim. Deixa eu só abaixar um pouquinho mais, que aí fica melhor. Meninas tão nervosas? Um pouco. Ainda falei pra Natsumi... Foi bastante. É, eu falei pra Natsumi assim. Vamos fazer um relaxamento. Vamos gritar. Vamos espantar o nervoso, que aí passa, né não? Verdade. Verdade, né? O áudio da Felina tá um pouquinho baixo, mas aí se eu não conseguir ouvir, eu peço pra ela repetir pra nós, né? Bom, meninas. Desde já eu quero agradecer primeiramente a Maria Esmeralda e o Dom Acmo por ceder a sua menina Natsumi pra essa entrevista. Muito obrigada, viu? Aos dominadores, saudações. E obrigada, Natsumi, por você estar aqui. Viu, querida? Eu que sou grata. Valeu. E também a Felina, Liz Felina. Muito obrigada, sua linda gatinha, linda. Muito obrigada mesmo pelo carinho, né? Minhau. 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 Eu quero mandar um grande beijo especial aqui pra Vilma Azevedo, ligada na rádio. Acabou de dizer que Fran, estou ligada, Vilma Azevedo, mandou o WhatsApp dela, porque a gente tá que nem louca tentando entrar em contato com ela pra trazê-la aqui pra fazer uma entrevista, né? Bom, meninas. Vamos lá, então? Tudo numa boa? Tudo bem. Pode começar. Pode começar, né? Pessoalzinho, quem quiser, pode já fazer suas perguntas através do WhatsApp, também via Facebook e ficam à vontade, não ficam com vergonha de perguntar. Então, vamos lá. Eu vou começar pela Felina. Felina, você pode se apresentar, né? O nome, idade, se está encolherada e o nome do seu dono. Tá, meu nome é Felina Liz, tenho 43 anos, sou de São Paulo e atualmente estou em negociação. Certo. Natsumi, fica à vontade também, nome, idade, se está encolherada, como eu já falei, qual é o nome dos donos? Natsumi? Alô, alô? Será que caiu a ligação da Natsumi? Oi, Natsumi. Meu nome é Natsumi, me chama Silva, tenho 48 anos e meus donos se chamam Don Lacmin e Maria Esmeralda. Maria Esmeralda. Felina, há quanto tempo é submissa, Felina? Há quase três anos. Há quase três anos. E você, Natsumi? Há quase dois anos. Quase dois anos. Aí eu vou perguntar para a Natsumi agora. Poderia nos contar como foi o processo do encontro com os dominadores ou a dominadora que te iniciou? E nos contar um pouquinho de como foi essa iniciação sua, Natsumi? Sim, com prazer. Eu conheci meus donos através do grupo, né? De WhatsApp. Conheci a minha dona através do grupo. e começamos a conversar como amigos de WhatsApp, até o primeiro encontro, né? E muita conversa durante um ano, um ano e meio, né? Nos conhecemos através de grupos de WhatsApp. Até vir o primeiro encontro, e nos conhecemos lá. Conheci a minha dona, Maria Esmeralda, e o Don Lacmin, que no caso, começou como... não como ele me querendo, né? Então, eu fui para casa, de lá a gente começou a conversar, e chegamos a uma conversação, uma negociação, né? Eu não estou encolherada ainda, porque meus donos, eles têm o costume de seguir o BDSM direitinho, que são os dominadores muito sérios, né? Então, o meu encolheramento não está programado para agora. Não está programado para ano que vem. Mas já tivemos dois encontros, já duas vezes que eu venho a São Paulo para encontrar os meus donos. É, que eu ia perguntar, lembrando que você não é de São Paulo, né, Natsumi? Você é de hoje. Não, eu sou de Santa Catarina, sou de Florianópolis. E deixa eu te perguntar, antes de você conhecer os donos, você já conhecia o BDSM? Ou você já, você conheceu o BDSM e logo em seguida já teve, já conheceu a Maria e o Acno, já começaram a negociação? Não, eu não conheci o BDSM, né? Eu fui por mais, por um pouco de curiosidade, né? Por quê? Porque eu já nasci submissa. Então, eu não entendia o que era ser submissa. E foi através do Facebook que eu tentei encontrar algo que me fizesse conhecer o que era uma submissão. Quer dizer, eu tinha esse dom... É, esse lado, né? É, esse lado submisso, só que eu não entendia. Eu fui entender depois que eu participei de grupos de WhatsApp e me aprofundei. E vi que ali era o meu mundo e que eu fiquei encantada, né? Então, eu estou muito feliz em me descobrir. E foi bem assim. Entendi. Agora vamos lá perguntar pra Felina. Felina, você pode nos contar como foi o seu processo de encontro com o dominador e a sua iniciação? Nos contar um pouquinho como foi, né? A sua iniciação dentro do BDSM? Ok, foi assim. Eu tinha um namorado, ele era BDSM, mas eu não sabia. E quando ele me viu lendo o bandido livro, né? 50 Tons de Cinza, ele achou que eu curtia. E aí, então, ele se manifestou que era um dominador e que gostava. Na época, eu fiquei um pouco assustada. Falei, puxa, esse cara deve ser doente, né? E eu me afastei dele assim, não quis mais contato e tal. Mas quando ele falou a palavra, né? A sigla BDSM me atiçou a curiosidade. Comecei a pesquisar. Entrei num site que chamava BDSM Lovers, que está extinto. E na primeira semana que eu estava no site, eu conheci um dominador. Era um dominador e ele começou a conversar, me explicar. E então, ele quis ser meu dono, né? Eu não conhecia nada, de nada, não perguntei nada, aceitei. Mas ele foi uma pessoa boa pra mim. Ele foi um dono virtual. Eu fiquei encolherada há quase um ano com ele. Foi só virtual, a gente não se conheceu fisicamente. Mas ele me ensinou muito. Ele, sabe, foi ele que me introduziu, né? Também conheceu muitas coisas no BDSM. E que me fez agostar mais e mais da minha submissão. Ele que descobriu a gatinha em mim, né? O meu fetiche por ser gatinha. Ele que me ajudou a escolher esse nome que eu levo hoje. E foi com esse dominador que eu me iniciei no BDSM. Legal. Falando em nome, né? A Natsumi é o seu nome ou foi escolhido pelos seus donos, Natsumi? É, o meu nome ele foi escolhido pelos meus donos, né? É. O meu nome real é Santina. É. Né? E os meus donos escolheram com carinho esse nome Natsumi. Que serviu assim com... Eu acho que encaixou pro meu jeito de ser mesmo. Entendi. Legal. É, o Dom Carlos tá falando assim que se alguém tá com dificuldade de ouvir pelo site... Eu não sei se tem alguém com dificuldade de ouvir pelo site... Tem o nosso aplicativo. É, no próprio site é só vocês abaixarem, tá, pessoal? É... Só instalar aí consegue ouvir perfeitamente. Obrigada, Dom Tibério, pela dica aí. Ahn... Domi Rubi chegou. Saudações SM. Boa noite a todos. Boa noite, minha querida amiga Fran. Chegando atrasada, mas estou aqui ligadinha no programa. Um grande beijo pra você também, lindona. Olá, Fran. Sou a rainha Angel Lilith. Estou amando a entrevista. Essas meninas são lindas. Seja bem-vinda. Saudações, rainha. Muito obrigada. Obrigada. Felina, qual foi o seu pior castigo enquanto você estava encolherada? E por quê? Ah, o meu pior castigo foi quando o dono deixou eu dois dias sem falar comigo. Dois dias sem falar comigo. Porque ele pediu pra mim fazer uma cena de gatinha, que foi a primeira vez que eu fiz a cena de gatinha. E eu só conseguia rir. Eu ria, ria sem parar. Eu não conseguia. É. E aí eu levantei e joguei a coleira. E aí ele falou que era um desrespeito com a coleira, um desrespeito com ele. E aí ele me deixou de castigo dois dias. E foi muito triste porque eu estava acostumada a falar com ele o dia inteiro, todo dia, quase 24 horas por dia. Então foi muito difícil. Eu sofria, chorava, mandava mensagem. E ele só visualizava e não respondia. Então acho que o pior castigo, acho que pra qualquer submissa, é o silêncio do dono. Do dono, né? E pra você, Natsumi, qual foi o seu pior castigo, principalmente nessas duas vezes que vocês se viram e durante esse tempo que vocês estão em negociação? O mesmo, Catarina. Eu acho que o silêncio do dono, o desprezo, é o pior castigo que uma submissa pode ter, né? Então foi porque, ao invés de um acontecimento que proporcionou isso, né? Ao invés de eu falar com os meus donos, eu fui... Fui conversei com um amigo e meu dono ficou sabendo e me deixou 15 dias. De castigo. De castigo, né? Então esse é um castigo, o pior que tem com uma submissa é o desprezo do dono. Pior que é verdade mesmo. É o que mais encanta numa relação BDSM em vocês? E o que mais atemoriza, né? Porque realmente, principalmente vocês que estão, vamos dizer assim, na primeira DS, né? Ou na iniciação do BDSM, tem uma relação boa, que encanta, claro, mas tem algum momento que aterroriza. Quais são esses momentos? Vamos começar pela Natsumi. O que me encanta é o modo, né, dos meus donos, a atenção, o carinho, o cuidado. Isso é o que me encanta, né? E do jeito que eles me tratam, né? Então eu estou super encantada pelos dois. E o que me atemoriza é perdê-los, né? Isso é só em pensar, eu já fico com medo de perdê-los, né? Então são meus primeiros donos e vão ser os únicos, né? O meu pensamento é ter eles para toda a vida. Ah, com certeza. É, eu acho que toda submissa, né, Natsumi, pensa, né? É a mesma coisa o casamento. Quando a gente conhece alguém e ama de verdade, a gente quer pela vida inteira, né? Verdade. E você, Felina, o que que te encanta, o que te atemoriza? Bom, o que me encanta no BDSM, eu acho muito lindo, é a visão que o BDSM mostra, que o dominador tem pela submissa. Apesar de o dominador gostar, às vezes, de humilhação, de spank, de qualquer dessas coisas, o que me encanta é saber que ele tem a sua submissa como a coisa mais valiosa. O cuidado, o carinho. Então isso, para mim, eu acho lindo, eu acho mágico. Isso é o que mais me encanta no BDSM. O que mais me atemoriza é talvez cair na mão de um falso dominador, né? Se enganar, se machucar fisicamente, emocionalmente. Isso é o que mais me atemoriza. É, o que anda acontecendo muito, né, Felina? É, muitos falsos dons por aí se passando, né? Como um dom que encanta as meninas e depois desencantam, né? É, infelizmente, é o que mais está tendo hoje em dia. É. Bom, o Eric Miyake está dizendo aqui assim, Fran, o pior castigo da minha dona foi ontem. Ela mudou a senha do meu jogo de Pokémon Goal. Gente, está um vício, não sei se vocês estão sabendo aí, que está um vício, principalmente no Japão, e agora chegou no nosso Brasil varonil Pokémon, né? O jogo... Estão sabendo, meninas? Eu estou. Estou vendo a televisão. É. Tenho certo cuidado, né, porque eu estou cheio de gente aí brincando com esse Pokémon na rua, né? E não tomando cuidado em atravessar a rua, ou ser atropelado, ou ser assaltado, né? É, ou ser assaltado, ou cair no lago, né? Está acontecendo. E o Eric Miyake falou assim que a dona dele, que é a Lumiyake, mudou a senha do Pokémon Goal. Então isso significa que você fez alguma coisa errada, viu? Ai, meu Deus do céu, viu? Mandando um grande beijo aqui. Boa noite. Meu nome é Ramon, sou de Minas Gerais. Parabéns pelo programa. Acompanho sempre que posso. Seja bem-vindo, Ramon. Muito obrigada, viu? Viu. Pessoal, pode fazer pergunta para as meninas. As meninas estão aqui para isso, para responder perguntas, né, meninas? É. Estamos esperando. É. Vamos lá. Estamos esperando. E qual prática que vocês se identificam? Começando pela filina. Que tipo de prática que vocês se identificam? Bom, eu sou uma gatinha. A prática que eu mais gosto é o pet. É o pet. É. Mas depois do pet, eu gosto de spank. Gosto de bondagem. Adoro sentir a corda na pele. Gosto de correntes. Adoro correntes. Sente a corrente. Gosto de asfixia. Eu amo asfixia. É. E... Entre outras. Mas as principais que eu mais gosto são essas. Velas? Velas. Eu esqueci das velas. Adoro velas também. Acho que a maioria, acho que a maioria dos meninos e das meninas, acho que gostam de velas, né? E você, Natsumi? Ah, eu assisti Bari. É. Paticei. E... Spank. Muito bom. É. Na verdade, eu já vi algumas fotos suas com o Dom Aquimo. Já com Shibari e velas mesmo, né? Ah, lindo, né? É. Maravilhoso. E você é uma lolita, né? Eu sou uma lolita. Isso. Então, se descreva pra nós, ser uma lolita. Como que é ser uma lolita perante aos seus donos? Aos meus donos? Eu sou uma lolita com 15 anos. É. Né? E aponto muito. Eu gosto de namorar no cemitério. Levar umas palmadas. E tô sempre apontando. Sempre apontando. Quinze aninhos, então? Tenho quinze aninhos. Ih, que bom. E sempre aprontando, mas colocando de castigo? Ou você apronta de propósito pra ser castigada? Como que é, Natsumi? Ah, eu apronto de propósito pra levar sandalhada no popô. Ah, entendi. Ainda peço ajuda pro meu paizinho, né? É. E o Dom Marrom, né? Que o Dom Marrom é que me falou, falou pra todo mundo que eu estava no cemitério, né? Namorado. Então, a dona me pega em flagrante. E aí, esse tipo de cenas que eu gosto com a lolita, né? Ah, então, na verdade, você apronta, mas como uma menina de quinze anos. De quinze anos. Que sai escondido do pai da mãe, né? Isso? Sim. Isso. Que namora escondido. É, brinco de boneca, não gosto de arrumar casa. É, não gosto de arrumar casa, isso. É, mas a menina de quinze anos não brinca de boneca. Hoje em dia, tá tudo num celular, né? É, mas eu sou diferente. Eu sou uma menina que gosta de brincar de boneca. Muito bom, muito bom. Isso é legal. E você? Gosto de vestir roupa da dona também. Eu gosto de vestir roupa da dona também. Roubar sapato. Ah, verdade. Inclusive, é isso mesmo. É. Usar todas as coisas da dona. Então, eu gosto de apontar esse tipo de coisa, né? Ah, usar batom. Usar maquiagem da dona. É. E a dona não gosta, não. É. Entendi. Eu passo por isso. Eu passo por isso. Eu tenho uma filha de vinte e um anos, eu passo por isso. É. Mas eu gosto é do cemitério. Ah, você gosta de ir no cemitério? Ah, eu gosto do cemitério. Namorar no cemitério, eu gosto. É muito bom. Eu falo assim que eu também sou uma do cemitério. E a sorte que eu moro aqui de esquina do cemitério, tá facinho pra mim pular o muro do cemitério. Facinho. E você, Felina, o que que te atrai na pet? Se descreve, né? Ser uma pet, uma gatinha. Eu costumo dizer que eu sou uma gatinha de telhado, pra me ficar só observando, né? Ah, eu gosto do gatinho porque os gatos, eles têm espírito livre, né? Eles são livres, eles são independentes, mas mesmo com toda essa independência e essa liberdade que os felinos têm, eles ainda são muito carinhosos, eles dão muito carinho. E o que mais me atrai no gato, que é o meu personagem, é que eles são extremamente fiéis. Se o dono cativa o animal, ele vai ser fiel pra aquele dono pro resto da vida, até depois da morte. É verdade. E aí, o que eu busco? Eu busco um dono que me cative, pra que eu seja fiel a ele até depois da morte. Então, é isso que eu penso. Assim como gatinha com pet. E aí, toda sessão, toda vez que você, na época, né? Quando você, hoje você está em negociação, né? Mas quando você tinha dono, você se maquiava, se travestia totalmente de uma gatinha? Sim, eu tenho orelhinhas de gatinho, fazia os bigodinhos, tenho roupinha de gatinha. Adoro, às vezes, quando eu vou em algum... Já fui em eventos onde eu fui vestida de gatinha. E adoro, tenho fotos, acho que tem algumas fotos de gatinha. E eu adoro todo o personagem do gatinho, porque gatinha é toda linda, né? Não tem quem não goste de um gatinho. Até quem não gosta, assim, de ter o gatinho, gosta de ver o gatinho. Então, gatinho é tudo de bom. Tudo de bom, é isso mesmo. E, vamos assim, a sua próxima negociação, o seu dono, ele está adepto e aberto para ter uma gatinha? Então, ele está pensando em arrancar do telhado. Mas, assim, ele já me conquistou, já saiu do telhado e estou preparada para agora ser uma gatinha de colo. Ah, entendi. Entendi. Bom, e Natsumi, quais são os seus limites? Porque, a partir do momento que a gente... Que entra em negociação com o dono, com os donos ou a dona, o submisso, ele passa os seus limites, sim, para os seus donos. É claro que existem donos que eles não querem nem saber dos limites da sua sub. Mas, os donos verdadeiros, eles querem saber os limites. Quais são os seus limites perante as práticas do BDSM, Natsumi? Tá, ressaltando a pergunta anterior, a minha dona, ela faz o spank e me leva para o X, né? É. Na pergunta anterior. Agora, falando de limite, os meus donos exploram meus limites, né? Então, eu não posso dizer que eu não tenho limite, que todo mundo tem, né? É. Mas, eu não posso dizer que há tanto, porque eu nunca experimentei como eles são meus primeiros donos e minhas primeiras experiências, né? Então, eles exploram meus limites. Entendi. Então, na verdade, eles estão explorando a cada dia, a cada prática, né? Para ver se realmente você consegue chegar no limite e tal, né? É. Ainda eu não conheço. Não conheço os meus limites. Então, eles estão explorando. É bem isso. Ah, entendi. E o seu, Felina? Bom, eu tenho algumas práticas, essas eu não quero nem testar para saber se eu tenho, se eu consigo ou não. Que é zoofilia, escate e práticas que marcam o corpo permanentemente, como brandy, culty, essas práticas eu não pretendo nem experimentar. São meus limites rígidos mesmo. Mas tem outros limites que eu tenho também, que eu tenho vontade de explorar, de experimentar, de tentar ultrapassar, como o Fischio, por exemplo. Que é uma prática que eu tenho medo, né? Que é um limite, mas que eu espero que aos pouquinhos o dono, né? Que consiga fazer ultrapassar esse limite. E agora, como a Nath você me falou, eu sou um pouco assim também. Eu não sei até onde eu posso ir, né? Porque eu não tive um dono real, então eu não sei até onde eu posso ir. Entendi. Então, eu também vou ser explorada pelo dono. Explorada até sentir exatamente o limite de cada um de vocês, né? A Domi Rubi está perguntando. A gente sabe que um BDSM, desde pequeno, demonstra a si mesmo alguns traços, ou de top ou de bottom, em determinada fase da vida. Isso se aflora e aí se entende o que somos. Quando, como e como foi isso para as meninas? Cada um de vocês. A Natsumi, ela já explicou lá desde o comecinho, sobre que ela já sentia que exatamente era submissa. Mas, quando começou entre vocês duas? Posso começar? Pode, pode, Felina. Vai lá. É a Natsumi. É a Natsumi. Desculpa. Não, eu já me sentia, já, eu tinha uma vida baú, então eu já me sentia submissa, né? Mas eu, perante a sociedade, amigos e familiares, eu não sabia o que era. Eu sofria muito com isso, porque eu não sabia, né? Então, eu fui procurar saber. E hoje, sabendo que eu sou submissa, porque eu logo vi que eu já nasci com isso, que eu não tenho jeito de mudar, só tenho mais aqui a florar e me submeter, né? Então, eu não tenho muito, assim, porque eu nasci com isso daí e a submissão é isso, né? A gente nasce com ela, não se aprende, né? E estou feliz, assim, em ter me descoberto como uma submissa. Sou livre, os familiares, né? Então, estou super feliz em me descobrir. E você, Felina? Bom, eu fazia muito nada, com 15 anos, e com o meu primeiro marido, eu era extremamente submissa, né? E de início, eu gostava de ser submissa. Eu tirava o sapato dele dos pés quando ele chegava em casa e essas coisas todas, e eu gostava. Só que, infelizmente, ele abusou da minha... Boa vontade. É. E acabou que eu tive que me tornar uma outra pessoa. Tive que me tornar uma pessoa forte, determinada, com os meus filhos, até para poder criá-los, né? Eu separei, aí casei novamente, me tornei viúva. E quando eu fiquei viúva, eu comecei a me botar para mim, para o meu eu. Então, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sempre gostava de encontrar namorados onde fossem fortes, onde pudessem me dominar, me controlar, me orientar. Sempre procurei pessoas com essas personalidades. Mas, pelo fato de eu ter passado por algumas coisas, ficava difícil, né? De isso acontecer. Acabava que sempre eu sobressalhia e acabava que dominando as pessoas que estavam comigo. E isso, assim, ia me cansando, me entristecendo. Quando eu finalmente cheguei no BDSM, há três anos atrás, eu falei, meu Deus, eu estou no lugar que eu pedi para Deus. Como que eu não conheci isso antes? Aí, foi, para mim, foi a melhor descoberta da minha vida. Porque eu falei, poxa vida, eu posso ser forte e posso ser submissa. Eu posso ser inteligente e posso ser submissa. Eu não preciso ser agredida de forma que não é o meu desejo e posso ser submissa. Então, para mim, quando eu descobri que eu podia voltar a ser submissa, mas desse jeito que eu sou, eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Entendi. Lembrando a vocês que, desculpe cortar, que tem alguma pessoa aqui perguntando se dá para ver no YouTube. Gente, eu não vou mais estar disponibilizando as entrevistas lá no YouTube. Por quê? Porque eu acho que é interessante as pessoas verem ao vivo, estarem aqui ao vivo. E aí, as pessoas sabem que brasileiro é tudo, né, numa boa. Ah, não vou ouvir hoje porque amanhã tem no YouTube. Então, isso é uma forma de todos vocês estarem ouvindo aqui ao vivo, na íntegra, né? Fazer perguntas ao vivo, que é isso que é mais legal. Eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é Carlos. Boa noite, Fran. Eu adoro este universo, sou switcher e curto spank e disciplina doméstica há 30 anos. Pergunte às meninas qual o instrumento de spank favorito delas. Então, começando pela Natsumi. Qual o seu instrumento de spank favorito? O meu, o chicote. É. Fogar. Eu acho que eu estou experimentando um pouco de tudo, né? Então, a dona está indo me esperando. E a formatória também é um dos que eu aprecio bastante. Legal. E você, Felina? Bom, eu quando iniciei no BDSM, depois que eu terminei a minha BS virtual, eu tive duas experiências como play partner, né? Tenho certeza que era isso mesmo que eu queria, que eu gostava. E dessas duas vezes, então, eu gostei muito do chicote, mão e um pouquinho de cani. Mas esses são os que eu mais gosto do spank. Certo. O Dom Miller está aqui. Seja bem-vindo. Dom Miller, um grande beijo para você. Ele diz boa noite a todos, boa noite meninas. Como que vocês reagem quando se deparam com esse famoso Dom Danetes, né? Com certeza a Natsumi, eu não sei se ela conseguiu deparar, mas a Felina, com certeza, né Felina? É, infelizmente eu já me deparei com vários, vários. E assim, é triste você ver que as pessoas entram no BDSM, entram no BDSM, atrás de sublitas, achando que vai ter sexo falso com elas. E achando que podem tudo. Chegam no nosso TV, em caixa alta, gritando, mandando, chamando a gente de cadela, dessas coisas todas. E acham que é dessa maneira, que não é. Eu, no meu caso, de começo eu sofria mais, né? Porque no começo eu achava que eles eram todos certos, né? E eu só tinha que obedecer. Então, no começo, a gente escutava e ficava perto. Depois, com o tempo eu fui aprendendo, que eu não era obrigada a me submeter a nenhum dominador que se acha dominador. E agora é sem choro. Então, eu no meu TV, de uma forma errada, eu já bloqueio e expuo, sem dono, nem segunda chance pra se disputar. Certo. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta. Natsumi, os seus donos fazem spank no X com você? Acho que, bom, já respondeu, né? Sim, eles fazem. A dona já fez várias sessões comigo nos X. Chicote. Com chicote. Com chicote. Com chicote curto. Com chicote? Com chicote curto. Ah, tá. Olha que sotaque bonito. Com chicote curto. Deixa eu ver. Bom, Natsumi, você gosta de humilhação pública? Humilhação pública, eu ainda não tive essa experiência, né? Mas eu, assim, no meu caso, não sou eu que tenho que gostar ou não, né? Se os meus donos tiveram que fazer, eu tenho que obedecer, né? Perfeita a resposta. Parabéns. A dona gosta, a dona adora. Ah, eu já vi uma no, 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 na Barra Fu, não, no Tietê. É. Já vi uma. Ah. Muito bom. E você, Natsumi? Oh, falei errado. E você, Felina? Eu nunca experimentei, mas eu acho que eu gosto de um pouquinho de exibição e de humilhação pública, mas pouco, nada muito, assim, exagerado. Ah. Eu acho que se o dono gostar, eu acho que eu vou curtir. Certo. Tem mais alguma pergunta aqui. O que que vocês acham de irmã de coleira? Natsumi? Bem, eu não tenho problema com nenhum irmã de coleira, porque desde o começo, né, os donos já falaram que não somos homogâmicos, né? E, então, eu já tô sabendo disso e, simplesmente, eu não tenho nenhum problema com irmãs, né? É. Que venham, que venham, que tem que vir, que tá tudo ótimo pra mim. E, e lembrando que você, você tem irmã de coleira, né? É, ela está em negociação ainda com a dona, né? É. Isso. A gente se dá super bem e, quantas viéres, vai ser assim, né? Então, eu tenho o maior prazer em recebê-las, né, ao meu lado, porque eu não tenho problema nenhum com irmã de coleira. Perfeito. E você, Felina? Ah, eu também não tenho problema com irmã de coleira. Eu acho que a irmã de coleira, ela vem pra acrescentar na vida do dono. De repente, uma prática que eu não consiga e ela consiga, então ela vem pra acrescentar na casa, né? Então, eu não tenho nada. Eu espero que o dono com o qual eu tô negociando, ele é poliamor, ele também, é... Ele tem de ter outras. E se vier, que sejam bem-vindas na casa do dono, por mim, vão ser bem-recebidas. E eu espero ser amiga delas, irmãs de verdade, pra que a gente possa realmente acrescentar. Porque a gente tá pra servir o dono e eu espero que a gente faça isso bem. Então, se elas vierem, vão ser bem-vindas. Eu não tenho nada contra irmãs de coleira. Até quero que elas venham mesmo, porque assim sobra menos pro meu corinho, né? É, isso é verdade mesmo. Mandando um grande beijo para o Elton e a Adriana, também aqui ligadinho. Boa noite, Fran, a todos chegando agora. Bom dia, Japão, só na moita. E um beijo também pro Marcelo Schneider, ligadinho, juntinhos com a gente. Gente, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui da Rainha Angel. Como elas fazem pra identificar um pseudodom, né? Ai, que difícil. Um dom falso, né? Como que vocês fazem? Eu acredito que a Natsumi, ela já não tem tanto contato com o Facebook, né? Mas vocês já tiveram algum problema, sim? Posso responder? Pode. Meus donos, né? Eles, nós somos assim, transparentes um com o outro. Então, eu não tenho nada que esconder, né? Então, eu tenho acesso fácil ao Facebook, que eles não me proíbem, né? Tanto o Facebook, como qualquer outro tipo de WhatsApp, conversas e todas. Agora, pra identificar esses donos falsos, é experiência, né? Eu acho que eu tenho 48 anos, não sou boba, né? Então, é super fácil, porque submissa não é burra, né? Só cai nessa quem quer. É. Então, simplesmente, se vem no TV, tem um negocinho lá que dá pra bloquear, né? E, assim, não tem pressa de querer um dono, né? Então, a gente analisa bem. É bem prático identificar, porque ele já começa querendo sexo fácil, né? Então, só uma conversa, conversar, uma conversa, assim, sobre sexo, é só bloquear. No meu caso, já com os donos, eu já nem recebo mais nenhum top no meu TV, né? Não é um converso. Simplesmente, eu já bloqueio. Eu acho que a gente tem que respeitar os donos, os nossos donos, né? É, assim, no meu caso, é a primeira regra que eu coloco pros meus meninos, meus submissos. A partir do momento que estamos em negociação, está proibido de você aceitar ou conversar com outras dominadoras, né? Quanto aos meninos, eu acredito que, desculpa os meninos que estão aí na moita, mas os meninos, eles são um pouco mais putanhos, né? Eles são metralhadores, né? Eles atiram pra tudo que é lado. Mas eu acredito que as meninas, elas têm um pouco mais de respeito quanto aos seus dominadores, até mesmo às suas dominadoras, né? É verdade. É. E você, Ofelina? Sim. Eu desculpa um pouquinho da razão. Às vezes, é difícil você reconhecer, sim. Por quê? A pessoa, muitos alunas que estão aí se dizendo dominadores, eles pegam alguns conteúdos que eles veem por aí, então eles vêm com uma conversa falando de BDSM mesmo, né? Então, de primeiro momento, não tem assim como você descobrir que ele não é o verdadeiro dominador. Então, às vezes, você precisa conversar bastante e, às vezes, você conversando, você acaba sendo enganada, né? Então, às vezes, você, e, inclusive, às vezes, até provas que já estão aí há algum tempo no BDSM e tudo, você pensa que são umas sindominadores de respeito e tudo, e, na verdade, não são. Infelizmente, essa é a verdade. Então, às vezes, fica um pouquinho difícil da gente identificar. Agora, para a gente poder realmente se livrar de cair na mão de um falso top, é a gente ter que conversar muito mesmo, muito, muito mesmo. Eu aprendi que, acho que a gente tem até que ter um caderninho, anotando as coisas que a gente pergunta e as respostas, questionar o dominador várias vezes, a mesma pergunta em momentos diferentes, de formas diferentes. e, assim, conversar bastante, né? Não pode ser corrido. Porque, se você correr, com certeza, você vai cair na mão de um falso dominador. É. E isso eu aprendi, assim, na prática mesmo, no coro mesmo. Então, não adianta ter peça. Se você está no BDSM, é uma sobrevivência, quer ter um dominador, a coisa que você tem que aprender rapidamente, em primeiro lugar, é a paciência. É a paciência. É, muita paciência. E tem que conversar muito, muito, tem que se proteger de todas as formas que você puder se proteger. E, quando você for para um primeiro encontro, sempre tem que ter alguém sabendo onde você está, alguém de longe por perto. Eu acho que essa é a maneira mais certa, mais correta. Procurar lugares públicos, para você se proteger. Porque, até assim, você ainda corre um risco de ainda te cair nas mãos de um falso dominador. É isso. E um tapetinho de sorte, né? É. Eu acho que é mais a sorte também, né, Felina? Fala. Um tapetinho de sorte. É. O Dom Tibero, ele perguntou, voltando à irmã de Coleiras, ele está falando assim, que queria saber das duas, sobre irmã de Coleiras, né? É, ciúmes seria o principal motivo da maioria das submissas não aceitarem. E, realmente, vocês concordam com isso? É, eu não entendi, senhora Placini. Podia repetir? É, que os ciúmes, quanto às irmãs de Coleiras, são o que mais afetam uma DS entre os seus dominadores com as suas irmãs. Os ciúmes, vocês concordam com isso? Ou vocês podem, realmente, controlar esses ciúmes? Olha, eu, no meu ponto de vista, né, eu vejo assim, ó, todo mundo, toda submissa é um ser humano, né? Então, existe o ciúme, sim. Eu tive uma grande sorte, por quê? Porque os meus donos, ele trata as irmãs, né, as meninas deles com igualdade, né? Eu lhes trato com igualdade. Então, assim, ciúme vai existir, mas, assim, ó, no meu, falando de mim, na ciúme, eu tenho ciúme, não vou dizer que não tenho, mas, assim, ó, é controlado, né? Mas, até o momento, não vejo isso como um problema, mas que existe, e devo concordar que a maioria do problema é ciúme, sim. Eu concordo. E você, Felina? É, concordo um pouco com a Canati, ciúmes realmente, ele existe porque somos seres humanos, e à medida que a relação vai crescendo, vai evoluindo, você vai se apegando, então, você vai, sim, ter um pouco de ciúmes do dono, sim, com certeza, não tem como não ter. Claro que a gente que é submissa tem que controlar isso. O que eu tenho medo nessa questão da irmã de coleira é quando, às vezes, vem uma irmã e ela acaba querendo mostrar mais serviço para o dono, e aí começa a criar intrigas. Isso que é triste, isso é terrível. E, às vezes, a pessoa faz as coisas tão bem feitas, tão escondidinhas, e, às vezes, assim, não sei, parece que o dono pode não ver, e aí acaba criando atritos, a gente acaba ficando chateada, magoada, triste, essas coisas. Eu acho que não deveria isso existir, né? Não deveria existir, mas, infelizmente, existe, sim. Mas a relação da irmã de coleira, quando as duas têm consciência que estão lá somente para servir, e uma não ser mais que a outra, corre bem. Agora, quando uma quer ser mais do que a outra irmã, né, ter mais espaço com o dono do que a outra, aí acaba estraga na relação. É, isso daí já é um defeito de todos os seres humanos, né, Felina? Sempre um quer ser melhor do que o outro, e aí por isso que estraga na relação das irmãs de coleira. A Rubi perguntou assim, que conselho que vocês dariam para as meninas, as subs que estão hoje descobrindo o universo, em relação à irmã de coleira. Aqui, os meus donos, eles sabem controlar muito bem isso, né, com sobre as irmãs de peleiras, né, mas eu digo em geral, eu acho que não é a submissa que manda ou tem algum direito em alguma coisa, né, e os donos é que dão controle nisso. Então, o meu conceito para elas é procurar estudar um pouco mais o BDSM, né, saber controlar, ciúmes, em relação e respeito aos donos também, né, porque a gente tem que respeitar, e aprender um pouco mais, tentar aprofundar no BDSM. Saber postura, a submissa, ela tem que ter postura, né, Então, o conselho que eu dou para elas é se aprofundar em saber mais o que é o BDSM, né, porque a submissa, ela tem que ser forte. É verdade, e muito forte, né. A submissa, a submissa é o espelho do dono, né. É, como diz a Maria Esmeralda, né, isso a Belinha, ela sempre fala. Quem chegou agora, é, quem chegou agora, sejam todos bem-vindos, aqui no Agitando BDSM. Estamos aqui com uma entrevista, um bate-papo delicioso com duas submissas, a Natsumi, submissa com o dono de Dom Acmo e Maria Esmeralda, e a Liz Felina, que está em negociação. Quem quiser fazer perguntas, com a vontade, pode perguntar através do nosso WhatsApp, DDD 1599733292, pelo Facebook Valentina Severo, e também pela página Agitando BDSM. BDSM. Vamos ver aqui. Tem mais perguntas. A Rainha Angel falou assim, o que elas fariam se a irmã de coleira estivessem fazendo a caveira delas para o dono ou dona? Uma boa pergunta, Rainha. Bem, eu, no meu caso, eu, no meu caso, eu não tenho que me meter, né. Eu acho que o dono percebe, eu acho que mentira, tem perna curta, né. Então, intrigas também, né, então eles vão saber o que fazer, né, os donos, né. Eu, simplesmente, eu fico quieta, né, porque eu sei o meu lugar. Se eu, acaso, vim a ficar chateada, alguma coisa, eu tenho a liberdade. Eles me dão a liberdade. No meu caso, eles me dão a liberdade para me poder falar o que eu estou sentindo, né. Então, então é isso aí. Eu acho que é formar uma briga ou intriga com irmãs por causa de... Porque, né, vai só piorar a situação. Eu fico quieta porque sempre se dá mal é quem faz as coisas, né. Eles sabem a minha índole, a personalidade, né, minha personalidade. Eles conhecem a minha personalidade, então não tem como eu arrumar uma intriga por causa disso. Eu, na verdade, eu fico na minha. Certo. E os donos é que vão saber o que fazer. E você, Felina? É, mais ou menos como a Nath falou. Quando isso acontece, se o dono der liberdade de a gente se explicar, a gente tenta se explicar da melhor forma que a gente puder. Não é qual a verdade, porque a verdade, ela é absoluta, ela reina. Agora, se, infelizmente, às vezes a gente se explica e ainda assim a gente não consegue mostrar a nossa verdade, a melhor coisa que a gente tem que fazer é ficar quieta no nosso centro, no meu caso, subir no telhado, ficar observando, e esperar o dono ver quem é que tá certo, quem é que tá errado, e aí, então, resolver a situação. Eu falo que, em questão de mãos de colheira, só quem pode resolver a situação é o dono. E pra ele resolver a situação, ele tem que observar. Se a gente é uma submisa de verdade, a gente tem a nossa postura, com certeza, eu acho que o dono vai perceber a postura de que a submisa que ele tem, e, então, ele vai poder avaliar quem tá certo, quem tá errado, e, aí, então, tomar a atitude correta, né, e pesar um pouquinho, né, pra que a verdade sempre prevaleça mesmo. É isso mesmo. Bom, uma pessoa fez uma pergunta aqui pra mim, eu pedi pra se identificar qual era o nome da pessoa e se identificar, mas como a pessoa não se identificou e não disse o nome, eu não vou fazer a pergunta. O final do telefone é 9327, o DDD é 12, tá? DDD 12, 9327, com certeza tá ouvindo, mas não se identificou, então eu não vou fazer a pergunta, porque o interessante é as pessoas se identificarem e fazer a pergunta junto, né, porque acho que a gente não precisa aqui ficar escondendo, eu não sei se não visualizou, não sei. Mandando beijos e abraços, Fran, Dom Miller, manda um beijo para a minha menina Niméria e a futura irmã de coleira dela, a Priscila, um grande beijo pra Priscila, cantora sensacional, canta muito bem, e um beijo pra Niméria, meninas de Dom Miller, que legal, olha, uma bela explicação aí pras duas que vão ser irmãs de coleiras, né? Muito legal. Domi Bárbara, minha linda, seja bem-vinda, boa noite, Fran, acabei de chegar, estou aqui ligadinha no programa, não sei se houve já pergunta, mas aqui vai, para as FUBs, elas preferem ser dominadas por mulheres ou homens? E qual é a opinião delas quanto à mentoria? Então, primeiro eu vou falar aqui, primeira pergunta, depois eu faço a segunda pergunta dela. Vocês preferem ser dominadas por mulheres ou por homens? Bela pergunta. Pode responder, Felina. Vamos lá. Bom, eu prefiro ser dominada por homens, mas já passou pela minha cabeça em ser dominada por mulheres. Mas, de primeira instância, eu prefiro ser dominada por homens. Certo. E você, Natsumi, qual a sua experiência de ter esses dois lados? Porque você, mesmo sendo iniciante, você já consegue ter esses dois lados, ser dominada pela Maria Esmeralda e pelo Dom Aquino. Aquimon, qual é a experiência disso? A experiência é a mesma, né? Eu não tenho preferência nenhuma entre os dois, né? Dizendo que também o meu dono, ele é chibarista e a minha dona é sádica, né? Então, ser dominada pelos dois, eu não tenho preferência nem de um de sexo, né? Então, eu não tenho preferência nenhuma. Eu, talvez, talvez não, porque eu pretendo ficar com eles infinitamente, né? Então, pra mim, tá sendo uma experiência única. Não tenho preferência nem de homem e nem de mulher. Os dois são magníficos. Certo. E qual é a opinião de vocês quanto à mentoria, né? Já mentoraram ou foram mentoradas? Natsumi, você já foi antes de você ter os seus donos? Você teve alguém mentorando, te ajudando? Sim, a minha mentora foi a minha dona. A minha dona me mentorou por uns tempos, né? Você foi aconselhada? Eu fui aconselhada por ela e aprendi muita coisa com ela, né? Foi com a minha dona que eu aprendi tudo. Tudo. Então, ela foi minha mentora, ela foi a minha conselheira. Certo. E você, Felina, você teve algum mentor, uma mentora? É, eu tive a sorte de ter um mentor e uma protetora. É. Eu tive um mentor chamado Raimes, Dom Raimes. Ele foi meu mentor durante alguns meses. Foi maravilhoso, eu não sei o que falar dele. Ele me ensinou muitas coisas, muitas coisas mesmo. Eu sou muito grata ao que ele me ensinou, porque o que ele me ensinou me livrou de muitas ciladas. E tenho a dona Esmeralda como minha protetora. Tá sempre ali cuidando de mim, me protegendo. Então, ela é a minha protetora. Então, sempre quando alguém engraçadinho às vezes se aproxima, ela já vai lá, quer saber quem é, pergunta mesmo e me protege. Se não presta, ela já fala logo, não presta pra você, Felina, largue agora. Cai fora, né? É, cai fora. Ela é minha protetora, meu anjo da guarda. E tem amigas maravilhosas também, graças a Deus. Duas amigas, três amigas, na verdade, que estão sempre do meu lado, que são lindas. Que é a Dengo, a Tinker, né? E a Safira, que são duas amigas que são muito próximas. Então, elas também me orientam às vezes. Quando eu estou escorregando, fazendo algumas coisinhas erradas, elas estão sempre ali me ajudando. Beijo pra todas elas. Que lindo. A Niméria, a menina de Dom Miller, seja bem-vinda, querida. Um beijo pra você. Muito obrigada por estar ligadinha também. E ela disse assim, a pergunta é, como agradar o nosso dono? Como elas agradam o dono delas? Obrigada, uma boa noite, beijos pra vocês. E pra minha futura irmã de coleira, Priscila, e pro meu amado Dom Miller. Vamos, assim, mais pra Natsumi. E aí, a Felina depois rebate também como ela poderia agradar o seu futuro dom, ou como ela agradou. Fala lá, Natsumi. Agradar o meu dono é mostrar a minha submissão. Ele tá sempre presente, né, agradecendo aos cuidados dele. Então, é bem fácil agradar o dono. Ele gosta da minha submissão, os dois, né. Então, agradar eles é super fácil. E você, Felina? Ah, é... Eu tô começando agora, né, então... Pelo que ele falou, ele... É como a Natsumi falou, o dono diz que gosta da minha submissão, que acha a minha submissão linda. Né, gosta da minha postura. Né, eu não... Eu já... Eu saio pra algum lugar que o dono tá sabendo, então... Isso são coisas que agradam a ele. E, então, essas coisas são rimas pra ele. Então, eu procuro sempre tal, fazer as coisas que eu sei que ele gosta. Sempre informando ele, mostrando como eu tô, com quem eu tô, o que eu tô fazendo. E isso é o que agrada a ele. E eu acho que essa é a forma que eu consigo agradar. Quando eu faço as coisas que ele gosta, né. Quando eu ajo como ele gosta. Quando eu não o envergonho de forma alguma. Né mesmo? Então, essa é a forma que eu agradeço o dono. Legal. A Domi Bárbara tava comentando... Ela fez uma colocação aqui, muito legal. Que na semana passada nós tivemos dois dominadores. Que é o Dom Verum e o Dom Diablo. E nós falamos sobre mentorado, né. Mentoração, o momento de mentorar. O que seria o ideal é mentorar bótons, mentorar bótons e top, mentorar tops. O que que vocês acham sobre isso? Como ela colocou? O que que vocês... Deixa eu ver aqui. Lembra da semana passada, né? O ideal seria mentoria de submisso para submissa e dono e donas para donos e donos. O que que elas acham sobre esse assunto? Seria melhor para vocês serem mentoradas por uma submissa mais velha, com mais experiência? Ou vocês preferem ser mentorados por uma dominadora ou um dominador? Bem, eu, no caso, na verdade, eu fui aconselhada, né. Então, a mentorada, eu achava que é o próprio dominador ou dominadora, né. Do homem, se eu mentorar um bóton. Não entendi. E você, Felina? Bom, o certo é bóton, mentorar bóton e dominador, mentorar dominador, né. Mas pode acontecer de dominador, mentorar submissa e vice-versa. Eu fui mentorada por um dominador, né. Eu fui mentorada por um dominador, não tive problemas com ele. Ele sempre me respeitou, me respeita até hoje. É um grande amigo, né, tá sempre ali me ajudando, quando eu preciso de alguma coisa, me orienta, me ajuda. Eu nunca tive problemas com ele, né. Então, pra mim, no meu caso, eu tive um dominador como mentor e pra mim foi bom. Mas eu já ouvi casos de que as pessoas são mentoradas por dominador, mas o dominador mentora pra depois ter ela como submissa. Eu já ouvi esse caso. Bom, então, o certo seria, no meu ponto de vista, né, dominador, mentorar dominador e submissa, mentorar submissa, né. Entendi. A pessoa que eu pedi pra identificar, o mais engraçado é que todos nós entramos aqui no nosso mundo BDSM com um nome fictício, né, um nome tal, e a pessoa falou, ah, prefiro não me identificar. Aí eu falei, poxa vida, coloca um nome aí, inventa um nome qualquer aí. Então, ele falou Rodrigo, né. Ele falou Rodrigo. Então, eu vou fazer a pergunta, porque a pergunta é bonita. E ele diz assim, a Esmeralda é considerada um mito, uma questão de honra a servir ela. Como é pra ela servir uma dominadora de alto nível, se não até alta potência de nome? Não dá um certo frio na barriga? Muita honra pra você, Natsumi. Realmente é isso? Dá um frio na barriga? De ser submissa da Esmeralda, Maria Esmeralda, do Dom Acmo, que realmente é conhecido no meio? É, realmente, tem razão. Como eu conheço a dona que eu tenho, então dá um certo frio na barriga sim, né. Então, é... Pergunta legal, hein. A dona é poderosa. Mas, eu estou... Ela está me aconselhando bem, está me ajudando bem nesse aspecto. Então, sempre quando ela chama, eu já conheço a dona. Então, é só dela olhar, eu já conheço a dona. Então, com ela ser essa grandiosidade de pessoa, de dominadora, pra mim é o maior orgulho. Pra mim é o maior orgulho por ela ser o que é, né. O meu medo, ela tira no X. É. Ela tira no X, né. Ela tira no X. E, pra Felina. Felina, se você tivesse uma dominadora, um dominador que fosse conhecido no meio, né, que tivesse muito mais experiência, te daria um frio na barriga de querer se dedicar totalmente a mais na sua submissão, aprender mais? Ou seria... Olha, é uma pergunta bem difícil. Eu acho que eu nem conseguiria servir uma pessoa assim. Ela se chama, é uma menina muito corajosa. Né, apesar que eu acho que a gente deve servir sempre muito bem o nosso dono independente dele ser tão conhecido ou menos conhecido. Mas, assim, o fato da dona Esmelda ser muito conhecida, né, e o fato de muitas pessoas... Ela tem muitas pessoas que a amam, porque, assim, ou amam ou a odeiam, né. É. A Dona Esmelda tem esse dom. Ou amam ou a odeiam. Então, assim, é difícil. Deve ser bem difícil pra Nath, até porque as pessoas, infelizmente, são invejosas, né. Elas têm inveja. Então, deve ser muito difícil pra ela ser submissa de uma pessoa com um nome assim. Eu acho que, se eu tivesse um dominador que fosse tão popular assim, eu teria medo. Acho que eu talvez nem aceitasse ser submissa de um dominador que tivesse tanta expressão no BDSM. Eu teria medo. De verdade. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem mais... O Carlos perguntou se as meninas têm Facebook. Tem, todo mundo. Todas as meninas têm Facebook. E, na verdade, eu acredito assim, principalmente dominadores e submissas que cada um tem as suas posses, né. Ter um Facebook é muito bom. Pra quê? Pra fazer aquela dedicatória pra sua dona, pra fazer a dedicatória pro seu dono. O dominador fazer uma dedicatória para a sua submissa. Isso é muito bom. É um jeito de se manifestar, de mostrar um carinho diferente do ao vivo. Então, a importância do Facebook e das redes sociais para o dominador e a submissa é mais pra isso. Principalmente no momento de uma cena. Os submissos adoram, né, tirar fotos e postar, que é um jeito de entrega. Né, meninas? Verdade. É bem isso aí mesmo, Francine. É bem isso. É isso que é interessante. Então, realmente, Carlos, as meninas têm Facebook, sim, que é um jeito até de nós, dominadores, estarem de olho nas meninas também, né? Vamos dizer assim. Né? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Fran, alguma chance de fazer uma entrevista com o senhor Verdugo? Poxa, olha, o Dom Tibério Cláudio. Na verdade, Dom Verdugo, o pessoal, a esposa, WZ, esses nomes aí grandes, eu já fiz contato com essas pessoas e não sei se se interessam pra eles ou se não interessam, mas, na verdade, nunca se interessaram. Sempre fogem. Ah, porque hoje eu não tenho tempo, amanhã eu não tenho. Então, por isso que muitas pessoas falam assim, mas caramba, a rádio agita o planeta, só traz pessoas desconhecidas? Eu acredito que seria até melhor trazer as pessoas desconhecidas, que não são conhecidas no meio, mas pra mostrar que realmente existem fora essas pessoas aí, outras pessoas vivendo o BDSM, né? Porque quando as pessoas acessam o Facebook ou acessam a rede social, as primeiras pessoas que elas verem é essas pessoas, né? Que são, vamos assim, mais conhecidas. E aí o que que acontece? E as pessoas que vivem o BDSM que não são conhecidas, né? Como bastante gente que já passou por aqui. Mas, realmente, Dom Tiberio, nós já fizemos o convite. Tanto a Vilma Azevedo, que é uma mulher que escreveu um livro fascinante, primeira mulher do Brasil que escreveu sobre sadomasoquismo, um livro fascinante. A gente tá correndo atrás. Mas, já fui atrás do WZ, já fui atrás do Sr. Verdugo, já fui atrás de tanta gente e não se interessam, né? Não se mostraram o interesse de vir até aqui. Então, a gente não pode também ficar toda hora em cima. Por isso que a gente corre pras pessoas que realmente a gente convida e fala, não, eu vou como as meninas aqui, né? E desde já, obrigada pelas meninas. O que as meninas... Francine. Oi. Posso falar? Pode, claro. Fica bom. É, pra esses dominadores aí que conhecidos, né? Faço que nem a minha dona, Maria Esmeralda, humilde como ela é, se apresentarem aí, porque a rádio é um meio de comunicação e a gente aprende muito, né? Isso. Então, quem não conhece, também Maria Esmeralda, não conhece ninguém, né? Então, eles vêm até a rádio, se apresentam, façam o que nós estamos fazendo, né? Um ato de coragem e de humildade, né? É, e outra. A rádio tá aqui aberta, os Facebooks da rádio, as páginas estão abertas pra todos eles falarem, olha, eu posso falar? Posso dar uma entrevista? Olha, eu quero dar uma entrevista, eu quero falar um pouco. Porque aqui nós não estamos nos negando, aqui tá aberto pra todo mundo. Só que assim, eu vou atrás da pessoa, a pessoa, ah, né, não sei, ah, melhor não, ah, melhor não, mas fica na moita ouvindo, né? Aí é fácil, assim, né? Aí é fácil. Mas seria bom, que nem eu sempre, desde o primeiro momento, eu sempre indiquei o site do senhor Verdugo, né? Sempre indiquei, é, porque realmente tem conteúdo bom, sempre pensei em trazê-los, mas, ah, não houve interesse das partes. Então, eu não, a gente não pode fazer nada, a gente vai atrás dos interesses das pessoas que realmente querem estar aqui e a intenção é essa, é abrir um pouco o BDSM pras pessoas conhecerem, né? É um pedido também de uma submissa, né, com todo o respeito aos senhores aí conhecidos, né, pra vir participar da rádio. É, na verdade assim, fazer uma entrevista legal, né? na verdade assim, esses tempos atrás aí eu fiquei sabendo que o WZ tava ouvindo a rádio, né? Mas eu fiquei sabendo porque ele cutucou uma outra pessoa que veio aqui e tal. Poxa, caramba, que que custa vir aqui no nosso Face, no nosso, no nosso, no nosso WhatsApp, ó, Fran, eu tô ouvindo a rádio, né? Poxa, Fran, olha, tá legal, poxa, não é legal o que vocês estão falando, por eles terem mais experiência que todos nós, né, está no meio há muito tempo, olha, posso dar uma sugestão? Não, preferem estar ali cutucando e perdendo essa oportunidade de todos estarem aqui numa comunidade, porque aqui, querendo ou não, é uma rádio, mas é uma comunidade, BDSM, pra gente tá falando de coisas que a gente gosta, né? E é uma coisa que eles estão, cada um, tão sumindo, tão, tão sumindo, né, tão sumindo. Aí cutucar é fácil, né? Agora vir aqui e dar cara a tapa e falar, não, eu vou ajudar, eu vou fazer, ajudar a fazer um programa, ninguém quer, né? É, então fica aí o comunicado aí com o senhor Verbulo, o WZ, que faça igual a minha dona Maria Esmeralda, venha até aqui, faça um, uma bela de uma entrevista, né? Isso. Que a gente só tem a aprender com eles, com todo o respeito. Verdade, é, os caras têm, os caras têm um, 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 vamos dizer assim, uma, uma, não tô ouvindo a palavra agora, mas uma bagagem, agora eu lembrei, é uma bagagem muito grande dentro do BDSM, então seria ótimo. Eu tenho a ensinar. É, seria ótimo eles aqui pra passar pra gente o tanto que eles sabem, né? Mas, vamos esperar um dia eles baterem na porta e falar, agora eu quero, né? Isso. Eu tô esperando. Vamos esperar sim, com certeza. Deixa eu ver, mais perguntas aqui. Fran, parabéns pra Natsumi, a rainha Índia tá falando. Eu conheço a Esmeralda há alguns anos e nós sabemos que ela é uma dominadora sádica. Como a Natsumi encara uma sádica sendo nova na submissão? Bom, como tudo eu tô aprendendo, né? a minha dona é uma pessoa experiente, né? Uma dona experiente. Então, ela tá indo aos poucos comigo porque minha primeira experiência, ela sabe o meu limite, ela tem os cuidados dela, muito cuidadosa, né? E eu pretendo chegar a ser uma bela de uma mazoca. Eu estou aprendendo com ela. pessoal, né? Então, ela sádica como é, eu faço o que ela deseja, né? O que ela quer que eu seja. Perfeito. Um beijo, um beijo lá pra rainha, meus, meus cumprimentos a ela. Um beijão. Beijo. E você, Felina, você se considera uma mazoca ou realmente você ainda tem medo de ter um dominador totalmente sádico? Bom, eu tenho realmente um pouco de medo, mas o dono com o que eu estou conversando, que estamos em negociação, ele é sádico, porém, ele sabe, né, que eu não sou uma mazoca, sabe que eu sou uma pet gatinha e ele tem toda a paciência, né, ele como ele mesmo sempre fala, que todas as coisas tem que ser feitas com calma, com paciência e as mazocas, elas nascem, né? Então, ele diz que vai fazer nascer uma mazoca em mim. Mas, se eu não tiver amor a ser uma mazoca, também não vai ter problema, ele vai ter uma outra doença que seja uma mazoca e aí, então, eu vou ter uma irmã que seja mazoca, né, para servir o dono. Isso. É, mas eu acredito que com o tempo, né, com o tempo, é, você vai gostando da coisa, eu acho que pode ser isso daí. É, o pessoal que está ouvindo, eu gostaria que vocês dessem uma opinião para a gente, porque como a gente não vai colocar mais o nosso nosso programa através do YouTube, a gente, deram ideia da gente colocar uma reprise aqui, repassar o programa gravado em um outro dia. Se vocês puderem opinar para que dia seja melhor para todos vocês, aí a rádio, até mesmo eu, vou entrar e passar essa reprise no dia que vocês quiserem, que fica legal, né? Uma boa ideia. o Carlos falou assim, Fran, muito obrigada pela atenção, você é demais, queria achá-las no Face, ser amigo delas, o Carlos, o menino levado, adoro, viu, Mazevedo. então, Carlos, aí vai depender das donas e dos donos da Natsume e também do futuro dono da Felina para ver se eles liberam esse tipo de acesso, de amizade, né? mas aí depois vocês conversam aí. O Dom Tiberio falou assim, você está certa, Fran, dá voz para quem quer falar e todos nós somos aprendizes, eu inclusive, é isso mesmo, é dar voz para quem quer falar, né? O que acontece? A gente está aberto aqui para todo mundo, né meninas? Nunca foi bloqueado ninguém, não, esse não pode, esse não pode, não, aqui é aberto para todos, quem não aproveita, dançou, não é verdade? Porque o que que acontece? Olha, nós estamos aqui exatamente com quatro, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar aqui, quantas pessoas nós temos aqui, 4.696 pessoas, 4.596 pessoas, é ótimo, por quê? Porque está aí divulgando o trabalho de vocês, quem tem um outro tipo de trabalho, né? Você está aberto para vocês divulgarem os seus trabalhos, então, é perder tempo, é perder tempo, né não? Deixa eu ver aqui, boa noite Fran, é um prazer estar em contato contigo, seu programa, e o seu programa, sou a Sofia, propriedade de Dom Tibério, reverência ao meu dono e senhor, boa noite, às convidadas e ouvintes, a pergunta se trata da definição de submissas de alma, estamos sempre lendo postes a respeito, existem? É apenas um conceito pessoal de como se sentem? Está no contexto do BDSM? Qual é o conceito? E obrigada, e um abraço a você. Aí eu pergunto, para vocês existem realmente? Muito obrigado, Sofia, um grande beijo para você, seja bem-vinda, linda. Existe submissa de alma? Vocês se sentem uma submissa de alma? Eu não acredito mais em submissa de alma, não. Eu acredito mais em uma submissa o corpo físico, porque de alma, de alma não sente dor, não sente prazer, né, então eu não vejo em querer acreditar em submissa de alma. Na verdade, eu nem procurei saber o que é, na verdade, é uma submissa de alma. Eu não sou. E você, Felina? Eu penso que submissas, elas, à medida que elas vão se entregando às homens, elas vão se entregando de uma forma tão completa, tão inteira, tão, às vezes, irracional, que eu acho que é esse contexto que ela fala em submissa de alma. Eu acredito em uma submissa de alma, não que seja todas, e não que seja pra qualquer uma, mas acredito, sim, que à medida que a gente vai se entregando, onde o dono vai desabrochando a sua submissa, que ela vai se entregando, vai confiando, sim, ela vai se tornando uma submissa de alma. Alma, sim, que eu digo pela entrega, pela confiança, sabe, pelo desejo de servir, pelo amor, pelo carinho, e isso é a alma da gente, o coração da gente, o sentimento da gente. Então, sim, eu acredito em submissas de alma, sim. Legal, perfeito. você viu, duas opiniões dadas, assim, com precisão. A Rubi está falando assim, Fran, eu acredito que todas as experiências que a rádio passa, certas ou erradas, que ninguém é dono do BDSM absoluto, são válidas, pois isso nos ajuda a cada dia crescer, cada um do seu lado do chicote. Olha, Fran, eu acho que seria bom uma reprise de sábado à noite. Legal, sábado à noite. Aí, a Alexa perguntou assim, Fran, eu acho legal sim, Fran, tipo, final de semana, mas não sei se é possível para a rádio. Sim, é legal. E por que quando a gente perde o programa, por algum motivo, dá tristeza por ter perdido e eu acho válido? Então, a verdade é assim, eu vou só explicar para vocês o porquê da gente deixar de colocar no YouTube. Um dia eu vou colocar de novo, eu vou colocar no YouTube, mas agora, o que está acontecendo? Tem uns engraçadinhos que, de certa forma, não conseguem ter a cara de pau de vir aqui na rádio e falar, viu, eu escrevo um texto assim, ansado, você pode me entrevistar? Ou, eu sou o fulano de tal e eu quero ser conhecido dentro do BDSM, você pode me entrevistar? Essas pessoas não têm essa cara de pau de vir, né? E aí, o que eles fazem? Eles vão, o ser humano é filha da puta, eles vão cutucar de alguma forma. Então, eles estão pegando algumas entrevistas nossas, alguns entrevistados nossos, né? E usando essa entrevista aqui na rádio para fazer mal aos nossos entrevistados. Entendeu? Então, na verdade, a gente não quer, não é uma prova, uma hora a gente vai liberar isso daqui, sim, mas a gente não quer problemas para os nossos entrevistados, como acontece com as meninas, usando, ah, mas é porque o fulano falou, mas hoje está fazendo diferente. Ah, mas lá na rádio o fulano falou, mas agora ela está fazendo diferente. Eu estou cansada de explicar para todo mundo que a partir do momento que os entrevistados falam aqui algo, a gente se responsabiliza para o momento que falam aqui, né, meninas? Agora, o que fazem fora da rádio, cada um, ema, ema cada um com seus problemas, né? Então, seria legal, sim, a gente colocar. Então, lembrando a todos vocês, todo sábado às oito horas da noite, terá a reprise do nosso programa Agitando o BDSM. Desculpa, meninas, mas eu aproveito toda essa deixa para dar aquelas cutucadas nos outros, sabe? É, adoro, né? Eu sou a rainha das cutucadas. O Dom Miller está falando assim, Fran, elas têm filhos? Se sim, quais são os cuidados para tomar na gravidez se vocês têm o ato sexual no momento das sessões? O meu dono é... Ele é... Ele já fez fazer com mim, então eu não tenho problema com isso, né? Então, eu estou completamente segura durante isso. Não tenho medo, não, eu estou totalmente sem problema algum, né? fazer filmizado, então não tenho que temer e falar nada sobre isso, né? E vocês tomaram cuidado? Vocês... É, ele exige, ele exige o exame, né? Eu acho que é o correto, né? Mas para as meninas eu aconselho aí a tomar cuidado a respeito, né? porque é... Uma vida é uma gravidez, né? Então, eu não tenho problema com isso, mas as meninas têm que ter cuidado, né? Principalmente com doenças, né? Então, o exame eu acho corretíssimo ser mostrado para os donos, né? É, interessante isso, lembrando que a gente fala que o BDSM exatamente não é... Muitos não têm sexo, outros têm. A partir do momento que você cria uma afinidade com a sua submissa, não adianta o dominador ou a dominadora falar que não tem sexo, que isso daí é uma hipótese, assim, bem errônea, na verdade. Isso eu digo eu, Francine Zanck, dizendo ah, mas a gente não tem sexo. Nas primeiras sessões, nas primeiras negociações, não existe sexo mesmo. Mas a partir do momento que cria uma afinidade com a sua submissa, entra numa DS de verdade, claro que uma hora ou outra vai ter sexo, não é, meninas? É, é o que diz a minha dona, nós vamos ser hipócritas e dizer que não tem, que não existe e que não faz, né? Porque existe sim e o exame quanto como eu mostrei e meus donos também mostraram, né? Eu acho que isso daí é uma coisa correta, né? Se fazer cuidado, né? Isso aí demonstra o cuidado dos donos, assim como em tudo, né? Isso. Eu acho correto isso aí. E você, Felina? Bom, eu sou operada também, então não tenho problemas em ter gravidez. Porém, eu já li alguns artigos, não brasileiros, porque muitos artigos de BDSM são estrangeiros. Eu já li artigos de submissas que têm sessões durante a gestação e tem várias práticas que podem ser feitas com cuidado, sem dano ao bebê e à mãe. Tem muitas práticas que podem ser feitas durante a gestação. Eu, se eu ficar grávida, eu gostaria de ter essas práticas, porque eu não ia querer me afastar disso por conta da gravidez. Agora, o quanto que a Natsumi falou em relação a cuidado, realmente é necessário que se faça, que sejam feitos os exames, porque todo cuidado é pouco e até porque o dominador em si ele zera pela vida e pela saúde do seu submissio. Então, nada mais certo na... Deu uma falhadinha, peraí um pouquinho. Oi, repete aí, Felina. Tá. Oi. Tá, tá ouvindo? Então, tá bom. Eu disse que eu também não tenho mais problemas em ficar grávida, porém, se eu ficasse grávida, eu já li alguns artigos, não aqui no Brasil, mas artigos que vêm de fora, do BDSM de fora, existem muitas práticas que podem ser feitas durante a gestação. Então, se eu ficasse grávida, eu gostaria de praticar, não querer parar de viver o BDSM por conta da gestação, vendo que existem práticas que podem ser feitas durante a gestação com cuidado. E quanto ao que a Nassim falou de cuidados, de exames, eu acho extremamente necessário, visto que os dominadores, o intuito deles é proteger e cuidar de suas submissas. Então, nada mais certo e justo do que fazer os exames tanto a submissa como o dominador, né, pra que a gente possa viver o BDSM feliz, né, o BDSM gostoso. Interessante. Eu dei uma tossida aqui, né, vocês estão ouvindo aí, eu tô com uma crie de tosse lascada. A Domi Bárbara tá falando assim, parabéns às meninas pelas respostas, acredito que divergência das respostas e opiniões podem ajudar muito os bótons e os novos tops a entender que não tem uma conduta certa a ser seguida e que o BDSM se trata muito de SSC, Sam, Sadio e consensual. Fico muito orgulhosa de um programa que some tanto no BDSM. Que delícia! Obrigada, gata, obrigada mesmo pelos elogios. Vamos lá, tem mais perguntas aqui pras meninas. Como se se portam em um meio de dominadores em público? Como que, principalmente a Natsumi ou até mesmo você, Felina, nós tivemos uma cerimônia das rosas com Zeus e Belinha nesse final de semana na casa da Maria Esmeralda, uma cerimônia linda de entrega entre o dominador com a sua submissa, a sua submissa com o seu dominador e tiveram bastante dominadores nesse evento. como que vocês se comportam com vários dominadores? Como a Maria e a Teuac ensinou a Natsumi e até mesmo sendo a mentora da Felina a se comportarem quando tiverem dominadores num meio público aí com vocês? Nós, submissas, temos que saber nos comportar perante os outros, né? então já vem já vem da subsaber onde que é o seu lugar, né? Então não se intome em conversa deles, né? Os dominadores e ter respeito, né? Se afastar, eu já conheço o olhar da minha dona, então não precisa ela dizer o que eu tenho que fazer porque eu já conheço ela e se comportar uma maneira de submissa mesmo que submissa ela tem o comportamento dela desde que se conhece como submissa, né? Então como diz a dona a submissa é o espelho do dono tudo que se fizer de errado respinga neles, então torna um passar de vergonha, né? Então tem que saber se comportar assim Entendi E você Felina? É quase igual o que a Nath falou, né? A submissa tem que ter sua postura ela tem que saber o seu lugar né? Se um dominador pedir alguma coisa ou falar alguma coisa educadamente eu vou responder mas não tem submissa de entrar em meio de conversa de dominadores né? É verdade que em eventos eu me sinto mais do lado das dominadoras gosto muito de conversar com elas porque eu sempre aprendo muito com elas então para as dominadoras é mais fácil né? A gente que a submissa é mulher está conversando com elas aprendendo e tal Agora em relação aos dominadores os homens já é diferente né? A gente tem que ter uma postura Eu fui nesse evento que estava lindo a Belinha estava linda o dono era lindo parabéns não fui acompanhada do dono porque eu estou negociando ele teve um problema pessoal fui sozinha porque o dono confia na minha postura e eu agi como uma submissa base agir né? Dominadores do ano enquanto deles conversando com os outros dominadores eu não me meto não entro em conversa de dominador não faço brincadeirinhas com o dominador essa é a minha postura minha postura é essa mesmo com o dominador ou sem dominador eu nunca fui submetida de estar entrando em meios de dominadores para conversar se falam comigo eu respondo o que é perguntado o que me podem sirvo sou educada mas eu só não fico de brincadeirinhas não fico de ensinações eu não gosto nem em chat eu faço isso nem em chat eu sempre discreta no meu cantinho e assim eu sou isso mesmo o Dom Miller falou assim Fran verifica isso você disse san sadio e consensual não seria san seguro e consensual é a palavra ela ela dá para os dois san sadio ou san seguro sadio quer dizer que quando o negócio é sadio ele significa que ele é seguro também então dá para usar as duas palavras no SSC tá bom pronto o que vocês por que que vocês se submete tudo bem a submissão mas por que pode responder o Natsumi vai lá eu acho que mas é por instinto né é é o instinto por se submeter é isso é o instinto mesmo sabe e você Felina eu gosto de ser dominada eu gosto de ser cuidada eu gosto de ser zelada e ter essas coisas eu me submeto a quem vai cuidar de mim que vai zelar de mim que vai me dar cola quando eu preciso chorar e ver o seu dor de chorona então eu me submeto não só pelo fato de eu isso mas porque eu preciso de um dominador no caso eu preciso de cuidado eu preciso ser zelada eu preciso ser orientada e porque eu gosto de sentir um pouquinho de dor submissa eu já nasci submetendo né então não tem muito o que falar né eu fico casada e sempre me senti submissa então a gente já conhecendo agora eu acho que a gente já nasce submissa né eu acredito que é por instinto mesmo legal a Mila tá aqui oi Fran cheguei agora beijos pra você e as meninas perdi uma parte do programa mas vai uma pergunta o que elas pensam sobre as sessões avulsa bom eu já falei sobre sessões avulsas eu não faria mesmo se eu não tivesse dona eu não faria né então eu não tenho nada contra sessões avulsas mas eu não me submeteria isso não nada contra né não tenho nada contra com sessões avulsas mas no meu caso eu já não faria e você Felina eu já tive sessões avulsas como eu disse no começo eu não tenho nada contra sessões avulsas embora eu acho que a submersa quando vai ter sessões avulsas ela deve ter o mesmo cuidado que ela tem pra escolher um dominador que vai ser o dono dela ela tem que ter pra escolher o dono no qual ela vai ter sessões avulsas tem que ter muito cuidado muita paciência conversar muito ter muita certeza de que o dominador vai respeitá-la vai respeitar os limites dela vai respeitar a safe vai saber parar então eu não tenho nada contra eu sou a favor eu acho que pra mim foi válido porque se eu não tivesse essa certeza na sessão avulsa que era isso que eu queria pra mim eu já teria saído do BDSM então pra mim foi válido então eu não sou contra eu sou tem muito cuidado o mesmo cuidado que elas vão ter pra ter o dono é o mesmo cuidado que elas tem que ter pra ter uma sessão avulsa não é com qualquer pessoa não é de qualquer jeito tem que se encontrar antes tem que conversar tem que encontrar atividades pra poder ter uma sessão avulsa é também acho tá certinho e pra vocês a palavra de segurança usar ou não usar é muito importante pra vocês Bom pra mim eu não precisei ainda usar a palavra de segurança porque a minha dona ela me conhece me conhece e não precisei mas ela é super importantíssima a safe é uma palavra importantíssima né porque ninguém sabe os limites né da da gente então a self é uma palavra de segurança que é necessário né ainda bem que até agora minha dona não precisou não precisei usar ela é super experiente então eu não ela me conhece né ela tá me conhecendo e com umas velas mas ela para na hora no caso das velas seu cinto ela já me conhece por ali né quais são o meu limite então a palavra de segurança ela já já sabe quando é o meu limite ela me conhece por ali e você mas eu não precisei isso é importante isso é muito importante né bom eu acho que a palavra de segurança é extremamente importante não só pelo nosso limite mas assim hoje eu posso aguentar 50 chicotadas 6 chicotadas né vai ver que o meu limite é esse o dono já sabe e para eu não precisei eu já sei mas eu posso estar num outro dia num outro momento onde o meu corpo está um pouco mais sensível por algum motivo que a gente desconheça porque o corpo da gente nem é o motor que a gente até a gente mesmo desconhece então sendo assim às vezes esse dia pode ser que eu não aguente as 6 chicotadas porque eu aguentei outro dia então a safe é importante por isso porque nesse dia eu posso não estar tão bem e às vezes o dono já sabendo que eu aguento 5,6 5,5 às vezes né pode às vezes não estar tão absurdo de perceber que eu não estar tão bem então a prova de segurança ela está lá para isso então naquele dia eu vou usar a safe e eu sei que o dono vai entender naquele dia eu não estar tão bem para receber 150 como foi no outro dia então a safe é importante mesmo a gente sabendo que o dono vai conhecendo a gente nossos momentos tudo é muito importante ter a safe sempre na ponta da língua para quando não estiver bem ou quando já ou passou mal durante a sessão já usar para que a sessão seja interrompida imediatamente é e lembrando que a safe word a palavra de segurança isso é combinado no momento que vocês começam a sessão muitos muitas sessões muitos dominadores com seus submissos ou dominadoras com seus submissos já combinam uma palavra amarelo vermelho e verde e fica por toda a eternidade eu só conto também Francine que desculpa interromper é que a dona ela me cobre de velas me cobre inteira de velas e ela sabe o momento certo de parar se deixar eu vou se deixar ela vai vai me cobrindo até eu não 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 ela descobre o meu ponto ali né é vai se descobrindo a a o limite né o limite né é por ali que ela vai me descobrindo isso e é muito importante os próprios dominadores como nós já falamos aqui várias vezes e repetindo é estar sempre de olho nas reações da do da peça né do boto é saber exatamente o ponto se está gostando se está doendo se não está né é saber exatamente muito importante para vocês a submissão ajuda e melhora como mulher em relação a família trabalho sociedade com certeza né porque eu digo por mim eu quando eu não conhecia me conhecia quando eu não me conhecia eu já nasci submissa mas eu sofria muito porque a sociedade em si acha que submissa é uma pessoa fraca então quando eu não não sabia o que que era o que que estava se passando comigo né então eu me sentia pequena humilhada porque ah uma submissa né depois que eu eu parti de descobrir que o que era uma submissa que a submissa é forte e que ela não precisava sofrer com isso nossa foi uma libertação para mim sabe eu me sinto muito feliz mais aliviada porque é uma diferença muito grande entre a sociedade e o fato do BDSM né a gente se descobrir o que é e poder realizar né ser realizada então no meu caso eu digo que eu sofria muito porque eu pensei que uma submissa era aquela fraquinha que todo mundo ah porque ela faz tudo o marido isso e aquilo isso é uma boba na verdade e não é submissa é uma submissa é uma mulher forte né é isso que eu tenho em dizer nessa relação nessa relação é eu acredito também em submissão isso mesmo e você Felina eu acho que a submissão ela ela não ela não é só para o BDSM ela realmente influencia no nosso dia a dia com a nossa família com nossos filhos trabalho e tudo mais um exemplo disso eu sou uma pessoa muito afobada eu sou afobada às vezes eu sou agitada me preocupo de mais com essas coisas hoje mesmo eu tive estava com uns problemas na rua e eu estava desesperada com várias coisas na cabeça aí o dono veio calma primeiro vão resolver isso vão resolver aquilo e depois aquilo então o bom que você ser uma submissa é isso você realmente é uma pessoa forte uma mulher ou um homem nós somos pessoas fortes somos capazes de muitas coisas mas a gente tem o dono que a gente se submeter é mais do que bom por quê? porque ele ajuda a nivelar os nossos níveis de ansiedade de medo e de todos os outros sentimentos que trazem ele ajuda a nivelar e nos conduz para o que a gente tem que fazer para que as coisas saiam certas então eu acho isso muito legal na submissão é isso então quer dizer o momento meu da minha casa com meus filhos com meus problemas mas o dono veio calma vamos resolver isso primeiro depois aquilo então pra mim pra mim como o dono me ajuda não só não a gente não tem o bebê que ele só de bebê que ele também ele também fala sobre minha vida sobre meus filhos minha calma eu tive um momento com meu filho desesperador chorei o dono me calma me orientou me ajudou então então ele me ajuda então assim com certeza a nossa submissão que influencia na nossa vida no dia a dia na nossa família no nosso trabalho independente de ser baú ou obedecendo e é muito bom perfeito o Júnior Dom Sádico fez uma pergunta também boa noite meninas gostaria de saber se já passaram por algo constrangedor na hora de uma sessão sendo com os seus supostos donos ou com outras pessoas antes de conhecer os seus donos pode responder boa noite seu Júnior respondendo a pergunta dele não tive ainda nenhum constrangimento né por estar sendo iniciado agora também não não tive ainda né mas eu posso dizer que talvez um dia venha a ter né somos seres humanos né é isso mesmo e aí e aí Felina é constrangimento que eu posso dizer que eu tenho passado quando eu me iniciei né quando eu comecei com as cenas de pet no começo pra mim era estranho ser gatinha tipo beber leite na tigela essas coisas e eu ficava constrangida né eu ri muito até fui castigada por isso mas assim foi um constrangimento meu porque era um momento só meu e dele então não foi assim uma coisa pública mas eu me senti um pouco constrangida mas também foi uma coisa que aos poucos eu fui descobrindo que era legal que eu gostava daquilo e fui superando e hoje eu adoro ser pente adoro miar adoro beber leitinho então isso legal e vocês assumem a posição perante a família amigos e se sim quais são as reações do pessoal né pode responder Natsumi desculpa porque falhou eu não entendi a pergunta se vocês assumem a posição de submissa que vocês são do BDSM perante a família e amigos e quais a reação do pessoal bem eu no meu caso assim eu prefiro esconder dos meus pais né que são pessoas mais de idade eu prefiro esconder mas da minha filha totalmente eu converso com ela e falo sobre né os meus gostos né então ela não se surpreendeu com isso eu converso com ela todas as minhas coisas né minha filha e minha amiga ela não se surpreendeu não né agora dos meus pais já que eu moro em um local Florianópolis que quase não ouvimos falar em BDSM lá né então é um fato desconhecido pra eles então eu não tenho por que tá explicando porque também ninguém paga minhas contas né então porque que eu vou dar satisfação né dando satisfação eu tenho 48 anos sou livre né livre não né porque agora eu tenho meus donos né mas perante a isso eu não tenho que dar satisfações a ninguém sobre os meus gostos as minhas vontades os meus desejos né então é isso aí legal mandando um beijo pro Lu Lupa Seixas um beijo Lupa muito obrigada seja bem vindo e aí Felina você assume perante a sua família sim tem meus filhos todos sabem que eu sou submissa meus filhos curtem isso comigo chega até em eventos comigo de BDSM a minha filha mais velha também tem interesse no BDSM como dominadora então pra mim foi bem tranquilo eu tenho uma relação muito aberta com meus filhos né sempre eu falo de tudo com eles sobre tudo não foi problema pra eles a gente conversou e negociei com meus filhos o que era bom pra eles o que não era quando eu entrei né no BDSM respeito a opinião deles e as exigências que eles fizeram pra mim acho que é válido agora quanto minha mãe né porque o pai eu não tenho mais minha mãe sabe que eu tenho uma outra vida além dessa que ela vê mas ela não se aprofundou em perguntar então eu também não me aprofundei em falar porém sei lá onde eu ia perguntar eu também não tenho problema em esconder porque eu não tenho vergonha de viver o BDSM verdade a Rainha Angel perguntou assim Natsumi quando a Senhora Esmeralda te bate até a sua bunda ficar roxa o que você faz pras manchas sumirem? Ah tem um truquezinho né eu deixo cair água quente bastante água quente né faço uma massagenzinha ao banho né e fico curtindo as manchinhas rostas os 50 tons de rosto que a dona deixa só tem isso existe aquelas pomadinhas também né que a gente pode passar né mas o que eu faço que eu eu fiquei com a com a bunda roxa né nesse tempo que eu tô aqui na casa da dona e é isso aí é no banho mesmo que eu faço com peças com água quente e uma massagenzinha e fico curtindo as minhas os meus tonzinhos de roxo é eu acho que na verdade pra vocês eu vejo eu vejo pelas algumas meninas eu vejo também pelos meninos que o roxo né na verdade é um troféu pra vocês é isso a marca com certeza né eu adoro ver as marcas após né então é bem isso que você falou mesmo é um troféu a gente vê a alegria do da dona né as marcas deixadas por ela é e você Felina é eu tenho pé já eu não fico não fico assim marcas né então não não tenho essa experiência de ficar marquinhas roxas no meu corpo ainda não tive né ah mas fica assim fica assim pode ter certeza a Sofia de Donte Bério perguntou obrigada pela resposta anterior meninas como que vocês veem a relação 24 por 7 algum conselho a respeito 24 por 7 né então por eu morar longe por enquanto eu não eu por mim assim eu ficava na eternidade com eles aqui né porque eu venho visitar eles e a vontade de ficar é imensa né mas como eu moro longe fica difícil pensar sobre o 24 por 7 então a gente vive o 24 por 7 conversando pelo pelo whats né pelo inbox do do whatsapp e pra mim é assim né porque a gente mora distante então fica um pouquinho complicado quem sabe até futuramente né pensando futuramente eu acho uma coisa legal bonita né porque é um quem sabe um dia eu vi 24 por 7 24 por 7 aí com meus donos que é o meu sonho né é na verdade assim eu até acredito que você consiga viver um 24 por 7 nas vezes que você tá aí né quer dizer você sai você sai da sua casa você você fica na casa deles dos seus donos então você distância não é problema né é então a cada deixa o aviãozinho aí 40 minutos isso fica uns 15 dias já tá vivendo 24 por 7 na verdade né é verdade e você felina isso na verdade a maioria das vezes é você às vezes foi você que foi né eu acho que acredito que seja melhor você vir né do que eles né é agora eles vão pra lá né agora eu vou ficar lá e eles vão ficar uns tempos lá comigo né então a gente vai vivendo assim esse 24 por 7 um visitando o outro no outro né distância não é problema né né é aquele a frase que eu digo né distância não é nada quando alguém significa tudo é isso mesmo então então é bem isso mesmo e você felina você viveria um 24 por 7 olha eu acho que é uma coisa bem difícil de viver porém eu viveria e tenho até desejo de ter um 24 por 7 mas eu acho que é uma coisa que não acontece do dia pra noite é uma coisa que acontece devagar e gradualmente então se um dia acontecer vai ser assim vai ser uma coisa gradual conforme vai criando laço confiança e aí acaba virando um 24 por 7 então quem sabe né dessa vez que eu acertei com o dono quem sabe acontece isso também né mas por enquanto ainda não não tenho previsão disso mas eu tenho esse sonho sim perfeito bom a última pergunta pra vocês meninas aí o pessoal se puderem já mandando tchauzinho e que nós já estamos nos despedindo 22 horas e 49 minutos que conselho vocês dariam para as novas submissas que estão ouvindo que com certeza tem bastante que conselho cada uma de vocês dariam para as submissas ou submissas né o conselho que eu dou pra elas se aprofundar mais em estudo da BDSM né não ter pressa pra pra ter um dono porque no momento que a gente está vivendo a BDSM tem muitos dominadores aí que enganam né então pra elas se aprofundarem mais e como diz a minha dona né porque está a gente está vendo muito esse negócio de submissas quererem alguma coisa e submissas já tem que se colocar no seu lugar de submissa né aquela frasezinha que a minha dona sempre diz que antigamente a máquina cortava a mortadela e o agora a mortadela que corta a máquina né o cachorro fazia xixi no poste agora é o poste que está xixi no cachorro então pra elas se rever em seus conceitos a tentarem aprender mais o que é uma submissão e não ter pressa de nada um dia chega a pessoa certa como chegou pra mim né eu estou muito feliz com isso eu tive muita sorte de ter um casal de dominadores que são pessoas sérias e eu desejo todas elas né que estão aprendendo agora que estão começando agora esteja a mesma sorte que eu né que não caia nas furadas aí tomar cuidado com quem procurar né porque não está fácil né nós entramos numa época aí que está difícil arrumar um dominador certo né então eu de coração não quero que as meninas passem por porque eu vejo com muitas né que acontece de estar reclamando aí de falsos dominadores pra que elas se aprofundem aí e sejam felizes nessa caminhada aí não ter pressa porque tudo chega no momento certo né é isso é que eu penso é isso mesmo perfeita e você basicamente é a mesma coisa né o BDSM precisa de muito estudo precisa de muita leitura precisa de muita paciência então pra quem tá chegando agora isso vale pra sublimina e pra dominadores estudem muito leiam muito tenham muita paciência tenham a sua postura né não falham da sua postura né respeito acima de qualquer coisa né isso é respeito é independente de se BDSM ou não respeito e paciência porque demora mas chega você veio três anos e chegou pra mim como chegou pra mim chegou pra Nath vai chegar pra quem tá chegando agora vai ter que ter muita paciência mesmo é eu acredito que as meninas ainda até conseguem um pouco mais de paciência mas os meninos eles são muito ovoriçados né desesperados eles querem pra ontem né e mas por que eu acho que é mais pelo instinto mesmo né dos meninos então isso vale pros meninos também um pouco mais de paciência e estudar né meninos porque eu acredito hoje como eu já falamos várias vezes que hoje as dominadoras como até a própria Esmeralda respondeu da outra entrevista que muitas dominadoras hoje estão preferindo dominar meninas do que meninos porque as meninas elas são mais dedicadas elas estudam mais né então é um alerta aí pros submissos a estudarem a se dedicarem mais se é isso que vocês querem porque ninguém entra obrigado vocês entram como no BDSM e na submissão porque vocês querem ninguém obriga ninguém né meninas verdade isso mesmo a Belinha mandou um áudio aqui vamos ver se vocês conseguem ouvir primeiro ela disse pra dona Esmeralda eu te admiro eu te admiro muito como dome e como pessoa parabéns minha menina nunca nunca precisei pedir safe pois sei o momento de parar ah peraí agora entendi é a Dome Esmeralda que está falando para a Natsumi eu te admiro muito é e parabéns minha menina nunca precisei pedir safe pois sei o momento de parar olha que lindo linda Belinha linda minha dona linda amo as duas vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o áudio Nath está ouvindo Liz não dá para ouvir não é não vai dar para ouvir a gente não consegue ter o retorno então na hora da gente desligar vocês conectam a rádio aí e aí vocês conseguem ouvir é um agradecimento da Belinha para vocês meninas eu só tenho que agradecer Natsumi muito obrigada agradecer a Maria Esmeralda agradecer ao Dom Acmo por ceder a sua menina para passar um pouquinho da experiência e as sensações de ser uma submissa muito obrigada mesmo Felina muito obrigada agradecendo ao seu futuro dono a gente torce que dê certo que vocês entrem negociação rápido e que realmente aceitem um outro porque isso que é importante a gente tem que falar nisso que não adianta a submissa aceitar o dono o dono precisa aceitar a submissa então então precisa ter o aceitamento dos dois o momento de entrega dos dois não adianta a gente também querer falar só a entrega da submissa só a entrega da submissa só a entrega da submissa e não ter entrega do dono também da dominadora do seu dominador precisa no momento ter entrega dos dois viu isso é um alerta aí também para dominadores que estão ouvindo que se acham os bambambãs não porque tem que ser só entrega do meu sub ou da minha sub não precisa ter entrega dos dois senão não tem uma sessão legal uma sessão sensacional a entrega entre os dois né verdade verdade então meninas podem falar aí se quiserem fica à vontade ah eu quero eu queria mandar um beijo aí pro pessoal pode lógico fica à vontade linda ah eu queria mandar um 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 oi aí pro meu padrinho o Dom Tete pro Dona Mi Dona Marrom Dona Luiz Segue Dona Mi Sádica que é a minha madrinha Dona Dourada Dona Anjo Senhor Zeus a Belinha linda amo você a Mari a Mara Oca a Tinque a Senhora Nena que eu não poderia esquecer a Senhora Nena um beijão aí se tiver me ouvindo tá e se eu esqueci de alguém perdoa porque eu tô mandando beijo de ásia como diz a minha dona né e um beijo também aqui pro meus donos porque eles são meu tudo né tô aqui do meu ladinho escutando tão felizes então me deixa feliz também e honrada em participar é e fala pra Esmenalda mandar um beijo pra nós aqui tá vou pedir pra ela mandar manda um beijo ali pra ele beijo beijo Fran Oi te adoro Fran continue sempre a ser sua rádio está linda um beijo obrigada também te adoro viu gatona e obrigada por ceder a sua menina aí pra passar um pouco de experiência pra nós tá obrigada tá ótimo e o Dom Aquimo tá aí também tá sim fala pra ele dar um oi também pra nós boa noite boa noite a todos aí você a todos os ouvintes aí e é uma satisfação aí minha menina aí participar aí da entrevista com vocês obrigada a gente procura ensinar ela aí o melhor possível e que ela passe as demais aí que estão se iniciando verdade e parabéns obrigada Dom Aquimo um beijo pra vocês viu Natsumi um grande beijo e obrigada novamente viu querida beijo beijo me sinto honrada tá obrigada boa noite boa noite Felina sua vez sua linda primeiramente quero agradecer a Belinha por ter pensado na minha pessoa por me convidar fiquei muito surpresa muito honrada pelo convite quero agradecer a Belinha e as senhoras Fran por me convidarem quero mandar beijocas para minhas amigas a Dengo a Tinker a Safira que são minhas amigas manda beijo para a Belinha Esmeralda que é minha protetora meu anjo da guarda que eu a amo demais beijo para a Angel Lilith que eu a conheci linda maravilhosa já estou uma amiga também que gosta de cuidar de mim muito feliz pela amizade agradecer ao meu mentor Dom Reines né que foi o meu mentor e também agradecer ao senhor Marcelo Barão e Dom Felipe que são meus amigos que estão aqui me apoiando e as minhas filhotas que estão aí na expectativa assistindo ouvindo a rádio e dando a origem para elas como elas chamam Felina ixi é um monte é um monte Thaís é Thaís Bandara Amine Tatiane Kenan e Talita e Erida chique um beijo para as meninas bom olha Natsumi Felina muito obrigada mesmo mais uma vez logo eu terei oportunidade de agradecer a vocês ao vivo e a cores tá bom e um beijão bem gostoso para vocês muito obrigada mais uma vez eu que me sinto honrada Sérgio Cassini muito obrigada mesmo viu obrigada me sinto honrada em poder participar eu também agradeço também me sinto muito honrada em estar participando tá bom queridas um beijo como eu digo um cheiro e um upa bem gostoso para vocês tá tchau gente tchau tchau que delícia desligando gente que delícia de entrevista oh meu Deus do céu muito obrigada Natsumi muito obrigada Dom Acmo e Maria Esmeralda muito obrigado Felina olha sensacional sensacional deixa eu colocar eu vou colocar o áudio do Dom do Dom Cândido aqui pra ele e vocês podem ir se despedindo tá gente vamos ver o que porque que ele se intitulou Dom né Oi Fran é o Dom então é Dom Cândido meu nome só que eu conheço também o que significa também o BDSM BSDM né no caso e eu adoro dominar só isso que eu falo estou à procura de uma boa submissa beijo boa noite em todos tá bom tá bom vai hoje hoje pediu chicotada pra mim está à procura de uma boa submissa tá bom Dom Cândido é engana que eu gosto tá bom um beijo pra você querido seja bem vindo sempre um beijo pra Dandara ó queria perguntar como que a Felina se sente sabendo que os filhos delas sabem que ela é submissa ó acho que ela já respondeu né que pelo áudio tava difícil mas ela respondeu Dandara um beijo pra você querida valeu pelo carinho e vamos lá ouvir o que que a Belinha mandou aqui por áudio acho que já deu tempo das meninas ligarem aí Nath Liz vocês foram muito perfeitas realmente realmente quando eu falei que vocês iam trazer uma visão bonita da submissão eu tenho a certeza que eu busquei a essência eu fico muito muito grata por vocês terem acrescentado tanto vocês tiveram assim um momento de voz que representou todas as submissas eu eu tô emocionada realmente com a entrevista de vocês vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês duas parabéns minhas amigas parabéns porque vocês realmente representaram com muita honra as submissas obrigada verdade gente representaram muito bem as submissas aí que legal né sensacional e quero agradecer a Belinha aos Eus muito obrigada a todos que participam nos ajudando aqui na organização do nosso programa principalmente a Belinha e os Eus que estão sempre aí comigo juntos qual é o programa que nós vamos fazer quais as meninas quais as pessoas que nós vamos buscar né isso que importa e agradecendo muito então gente 23 horas e 4 minutos tá na hora do tchau é hora de dar tchau é hora de dar tchau é hora de dar tchau a onda do momento é chicotada é chicotada e tchau gente que delícia tchau 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 agradecendo a todos sou eu que sou cruel a vida fica assim não adianta lamentar dizer que fez tudo com o menino o seu princípio encantado mulher eu não sou mal mas a regra que é essa é chicotada e tchau chicotada e tchau chicotada e tchau a regra que é clara é chicotada e tchau é a regra que é clara gente que delícia um grande beijo bom lembrando a vocês que sábado a partir das 8 horas da noite eu acho que sábado é bem difícil hein gente tem dia que sábado o povo tá na balada não é mas vamos ver sábado agora a gente coloca a reprise de hoje né tem algumas reprises aí pra colocada semana passada também e logo mais a gente estará estará disponibilizando no youtube algumas as 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 entrevistas tá bom certo então tá na hora de tchau tchau belinha tchauzinhos ótima entrevista fran boa noite querida boa noite a todos alexia linda um beijo pra você alexa de júnior dom sádico um grande beijo é chicotada e tchau tchau lindona a regra que é essa beijo alexa domi rubi querida parabéns quero parabenizar você fran por mais um belo programa os meus parabéns as meninas que estiveram muito bem durante toda a entrevista um beijo a todos os ouvintes e ao meu menino querido luques um beijo só aqui que eu posso dar chicotada em dominadores a regra que é essa chicotada e tchau bi tchau mas chicotada e tchau tchau luque chicotada e tchau tchau um beijo linda obrigada não tá vendo que você aprendeu como é obrigada meninas vocês foram perfeitas fran foi um prazer estar aqui fazer as perguntas amei o programa beijo saudações sm a todos valeu rainha angel um grande beijo pra você a regra que é essa é chicotada e tchau olha lá é bom é bom só aqui que eu consigo dar chicotada nos dominadores que da hora gente adoro beijo rainha angel boa noite fran ótima entrevista das meninas tenham todos uma ótima sexta-feira júnior dom sádico a regra que é essa hein o júnior foi eu que sou cruel chicotada e tchau tchau júnior saudações sm um beijo pra você lindo valeu boa noite fran sempre somando as experiências das entrevistadas adorei um bom descanso a todos tchau miquinho miquinho tchau to yoko mieko to yoko um beijo chicotada pra você é a solução foi gostoso valeu gata bons trabalhos pra você viu é chicotada e tchau um chicotada e tchau beijo dom nicho marcio nicho zack tchau fran até amanhã bons sonhos não dá pra mandar áudio hein mas tá bom então vamos lá chicotada em você ô ô ô ô nicho valeu tchau obrigada gata obrigada obrigada tchau lindona até amanhã beijos fatiminha beijos fátima beijo beijo a regra que é essa é chicotada e tchau fátima ai que delícia beijo 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 é chicotada e tchau agradecendo a Domi Bárbara um grande beijo pra você agradecendo a Penélope Rosa um abraço agradecendo um grande beijo pra Nyméria obrigada menina de Tom Miller beijos boa noite a todos é a regra é essa hein menina chicotada e tchau pra você beijo 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 chicotada e tchau a regra é muito tchau Miller tchau Miller a regra aqui é essa chicotada e tchau no do Miller é chicotada e tchau é chicotada e tchau Fran beijos manda beijos pro meu mestre Miller e a minha irmã de coleira a Nyméria que delícia Priscilinha chicotada 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 e tchau a Rubi ai doeu viu ai que delícia adoro beijo Rubi lindo um grande beijo valeu um grande beijo pro Zeus um beijo pra Maria Esmeralda Maria Esmeralda meu sonho é te dar uma chicotada chicotada e tchau pra você um beijo também pra Dom Aquimo olha meu sonho é dar uma chicotada no Dom Aquimo um beijo pra vocês Zeus olha chicotada em você chicotada e tchau chicotada em todo mundo bom obrigada gente quinta-feira que vem voltamos com agitando BDSM esqueci de falar né eu ia falar quinta BDSM agitando BDSM lembrando que amanhã nós voltamos com a nossa programação normal às 20 horas é com de tudo um pouco valeu gente muito obrigada ficam com Deus bom final de semana cheiros beijos 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 não eu tinha que voltar aqui e falar a Domi e Bárbara falou assim Fran uma ótima noite linda estou rindo horrores com a música e me rebolando aqui estou me sentindo no Dordeste beijos olha imagina você Domi Bárbara com os seus meninos é no momento de uma sessão aí você fala pra eles assim a regra aqui é clara é chicotada e tchau e rebola 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 e vai saindo não sou eu que sou cruel a vida fez assim olha lá você fala assim não sou eu que sou cruel a vida que me fez assim mulher eu não sou mal mas a regra aqui é clara é chicotada e tchau chicotada e tchau bom gente agora me vou tchau gente bom descanso pra vocês até amanhã se Deus quiser beijos cheiros e ufa a regra aqui é clara é chicotada e tchau sem essa de namoro tampouco encarnação é chicotada e tchau